Carabali, número 5, e Morales com a número 8, e o ala esquerdo, Jorge, com a número 17. Três atacantes atrás de três gols. Ascensio, número 11, de Ávila, número 21, e Delgado, com a número 13. Este o técnico do Barcelona, do técnico Rubem, em sua. E o Vasco da gama, o Vasco, que é o Brasil, tiro Marcos. O Vasco tem sua força máxima esta noite, repete o time que disputou o primeiro jogo da decisão. O time teve alguma dificuldade no vestiário, muita fumaça, alguns problemas. Os jogadores ficaram logo de fora, mas agora está tudo bem. O time está tranquilo, em campo, e pronto para conseguir o título. Com Carlos Germano, número 1, Wagner, número 10, Odivan, número 3, Mauro Galvão, número 4, e Felipe Meaduzia. Luizinho, número 5, Nasa, número 8, Juninho, 19, e Pedrinho, 16. Donizete, o Pantera, número 7, e Luizão, o artilheiro, com a número 9. O time do técnico Antônio Lopes, atrás de um título inédito na sua história. O Vasco que é o Brasil, Paulo Roberto Falcão. O Vasco que tem vantagem, o Vasco que vai para cima. Será que o Vasco comemora esse título, Falcão? Olha, essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa, porque é o jogo que tem que ter calma, o jogo da tranquilidade, o jogo que vai ser importante a função do Mauro Galvão, vai ser importante a participação do Luizinho, jogadores mais diferentes, com mais corrida nessa Libertadores. A gente espera, quem sabe, o Vasco já saindo para cima do Barcelona, que o Barcelona não vai esperar isso, não. O Barcelona vai esperar o Vasco atrás. E tomara que o Antônio Lopes, que nós vimos aí, possa realmente incorporar esse espírito, e o Vasco possa sair daqui como campeão da Libertadores. Os 15 minutos iniciais são importantíssimos. É, é fundamental. O segundo tem que segurar um pouquinho, mas agredir. Eu acho que o Barcelona tem que ser agredido, porque ele não está esperando isso. Eu tô é, que vem com três atacantes. O Vasco tem que mostrar força. Trilha de arbitragem foi uma polêmica à parte, porque escalaram um argentino, o Javier Castrini, que todos reclamaram. Por favor, do lado de cá, aqui, para a gente poder falar com o Arnaldo, por favor, do lado de cá. Isso. Aqui, o problema é que a gente tá no meio do povo, meio sem comunicação, mas assim fica mais gostoso. Vamos lá, primeiro Arnaldo, deixa eu confirmar o trilho de arbitragem. O trilho de arbitragem traz Javier Castrini. Você tá vendo lá o Javier Castrini, Claudio Rossi e Jorge Ratalino. Galvão? Um minutinho, Arnaldo César Coelho, esse trilho de arbitragem, principalmente o Castrini, disseram que é um juiz de alto risco. Se dá pra confiar nele, você não confia muito, não. Eu não confio, mas ele é um bom árbitro. Agora, é um árbitro que quando ele quer ser mais importante que o jogo, aí cria problemas. E nesse jogo é ficar tranquilo, calmo e não exagerar. É um árbitro que tem valor, mas às vezes complica o jogo. Muito bem, Tino Marcos, você chamou no campo. Você tem a preferência da informação. Estamos aqui ao lado da revelação, da grande revelação do Vasco nessa temporada, o lateral Felipe, o único jogador que participou das 13 partidas do Vasco nessa Libertadores. Apesar da sua juventude, Felipe, você acha que está preparado para um desafio como esse, encarar um estádio, uma torcida como essa? Com certeza, acho que não só eu, mas como todos os jogadores passaram as experiências, como o Mauro, o Luizinho, para que nessa decisão a gente possa entrar com tudo, com muita vontade, com muita garra e conseguir esse título tão importante para a gente. Como é que estava o vestiário quando vocês chegaram? É, botaram um pouco de fumaça, quiseram prejudicar a equipe do Vasco, mas deu mais motivação ainda para a gente entrar com tudo e conseguir esse título. Boa sorte, então, Felipe. Aí o Felipe, grande revelação do futebol brasileiro, do time do Vasco. Você não vai assistir hoje o episódio da série Mulher, que vai voltar oportunamente na Rede Globo, para que você possa acompanhar todas as emoções de Vasco e Barcelona, decidindo a Taça Libertadores da América. em um restaurante na Zona Norte do Rio, no bairro de São Cristóvão, parte do bairro de São Cristóvão, que vai se chamar brevemente Vasco da Gama. Nós temos torcedores ilustres do Vasco, Fernando Abreu, Thaís Araújo, o nosso Eric Johnson, estão por lá. Depois eles vão falar com a gente, por enquanto só a imagem deles. Estão lá esperando, ansiosamente, aguardando este Vasco e Barcelona, que pode dar finalmente o título da Libertadores, em 98, para o time do Vasco. Vai autorizar Javier Castrilli. Vai mexer na bola o Vasco. Vai começar a decisão aqui em Guayaquil. Eric Johnson, Thaís Araújo, a Fernanda Abreu, vão estar conosco, vão participar do nosso show do intervalo, mas vão viver todas essas emoções da partida decisiva do Vasco. O Luiz Melodia já chegou. Fera, que time reunido. Fernando Abreu, Luiz Melodia, Eric Johnson, Thaís Araújo. Vamos já já mostrá-los de novo a expectativa. Eles representam a torcida do Vasco, a imensa torcida do Vasco e toda a torcida brasileira, nesta decisão de Barcelona e Vasco, lembrando sempre, decisão da Libertadores é um jogo de 180 minutos. O Vasco saiu na frente. Venceu os primeiros 90 minutos em São Januário, 2 a 0. Leva, portanto, 2 gols de vantagem ao time do Vasco da Gama. Aí, Luizão, beijou com carinho a bola. Ao lado dele, o Pedrinho, bate mais forte o coração que faz caindo em todo o Brasil. Bate mais forte o coração do torcedor brasileiro. Mais uma vez é o futebol do Brasil decidindo a Taça Libertadores da América. O estádio absolutamente lotado. O Brasil que já chegou nove vezes ao título da Libertadores. Duas vezes com o Santos em 62 e 63, com o Cruzeiro em 76 e 97, com o Grêmio em 83 e 95, com o São Paulo em 92 e 93, com o Flamengo em 81 e agora tem a chance de chegar com o Vasco em 1998. Javier Castrini está checando todos os lados do campo. Você está vendo aí o Pantera e o Castrini? Tem uma espécie de fone de ouvido, mais um fonezinho acoplado. Que história é essa, Arnaldo? É que agora existem umas bandeirinhas que têm o microfone embutido. Então, os bandeirinhas conversam com o Castrini e o Castrini escuta o que os bandeirinhas estão conversando com ele. É um novo AP3, é título de experiência, que o Castrini deve ter trazido da Europa e está inaugurando nessa decisão da Copa Libertadores. Vamos torcer para que o Castrini escute bem e que ele tenha tranquilidade, né? Bom AP3, às vezes, ele se perde. Isso chegou a causar uma certa apreensão por parte do Supervisor do Vasco, que quis chegar, que tipo de equipamento era esse. Foi com alguma desconfiança, mas se convenceu da explicação que o Arnaldo também já acaba de confirmar. Como o tempo vai ensinando a gente a conhecer os movimentos dos companheiros, o Falcão fez um gesto aqui que deu para entender. Quando ele diz o seguinte, o importante não é ele ouvir bem, não, é ele enxergar bem. Para que ele possa acompanhar bem o jogo. E aí ele está, pede para checar de um lado, pede para checar do outro. Procedimento normal, Arnaldo? É natural, numa decisão de Copa Libertadores, o delegado da partida, o Romé Ossunha, da Bolívia, está girando em torno do estádio, em torno do gramado, para ver se tem alguma pessoa estranha. O senhor Figueiredo também, que é o secretário também, sentou ali. Figueiredo Brite, secretário-geral da Sul-Americana. Exato. Toda a confissão sul-americana está aqui para trazer toda a tranquilidade ao Castrilho, para que não haja nenhum problema extra-campo. Daqui a pouco, todas as emoções de Vasco e Barcelona, diga, Tino. Vamos ouvir rapidamente o técnico Antônio Lopes. Lopes, numa situação como essa, em que o vestiário está esfumaçado, toda essa pressão, toda essa história, o que o técnico deve dizer aos jogadores para que eles possam manter a tranquilidade? Eu acho que a nossa rapaziada já está acostumada a isso, né? Já participou de várias decisões, apesar de ter alguns jogadores ainda novos, são jogadores que estão ganhando bastante experiência, então isso aí não vai influir muito na produtividade da nossa equipe. Tino, Marcos, ele está com aquela camisa verde da sorte? Exatamente a mesma camisa verde da sorte, não, Lopes? Diga a ele que daqui de cima nós enviamos para ele toda a sorte do mundo. Galvão deseja toda a sorte do mundo a você, Lopes e ao Vasco. Bom trabalho para ele, para o Falcão também. Vamos lá, o Vasco é o Brasil daqui a pouquinho, aqui em Guayaquil, no Equador. Quando a gente diz, aí a galera diz que Galvão menos, estamos aqui, olha, Mendes no Rio de Janeiro, Araguari, Minas Gerais, Juazer, no Ceará, Lumbaki, Tipisca, esse ação por lá de cá no Equador, é sempre o carinho da torcida para com a equipe da Globo em todos os estádios do mundo. Onde a bola rola, onde o futebol se faz importante, se faz presente, a Rede Globo está sempre mostrando para você as câmeras exclusivas da Globo mostrando, trazendo para você todos os detalhes. Mas vocês vão conviver o tempo todo com a torcida do Barcelona gritando. Eles não param, não. Autoriza Castrini. Rola a bola em Guayaquil, começa a decisão da Libertadores. A primeira tentativa do Vasco. Em buscar a primeira bola, mais atrás, Montaneiro. Falcão, essa história de três zagueiros, quatro no meio campo e três atacantes, o time não fica vulnerável na zona de marcação e de criação? É, fica vulnerável no setor de marcação, não sei que ele volte com os dois atacantes. O Vasco tem que trabalhar essa bola no meio campo, tocar a bola, tem que ter calma, porque o Barcelona vai vir para cima. aí a primeira tentativa do Barcelona. Jorge fez a jogada lá, em cima do Juninho, a galera gostou. Carabali faz o toque com Gomes. Aí tentando sair, a equipe do Barcelona no primeiro lance. Falcão já disse que os primeiros 15 minutos são muito importantes. Esse é de Ávila, 35 anos, veterano, jogador colombiano. Wagner. Tem o Divan mais atrás. Olha a pressão da torcida. Tentativa do Wagner, no toque do de Ávila. Lateral pertence ao time do... Ih, a arbitragem apitou e não marcou, não apontou nada. O Bandeira do lado de cá, que é o Jorge Ratalino, não marcou para lugar nenhum. Castilho não marcou para lugar nenhum. Mostrado em segurança logo no primeiro lance. Esse é de Ávila. Carabali. Rolou para Gomes. Nasa saiu em cima dele. Aperta também na marcação. O Pedrinho. Recupera a posse de bola o Vasco. Juninho rifou a bola. Não pode rifar a bola o Vasco. Tem que tentar sustentar a posse de bola. São os primeiros movimentos, 1 e 30, mas isso era de se esperar. Pressão total. Ou tentativa de pressão total. Do Barcelona, grito da galera, 80 mil pessoas, bola para a de Ávila. Subiu, foi no terceiro andar. O Ivan meteu a cabeça e fez o corte. É a grande decisão da Libertadores da América. O jogo começou agora, o torcedor já está assim. Wagner de Ávila foi lá por trás, pulou em cima do Wagner, na malandragem. O Wagner foi para o chão, o Castrilho ficou de longe, o de Ávila pede desculpas, o Ivan sinaliza ali. E está aí o Javier Castrilho. Esse é aquele daquele jogo, Corinthians e Portuguesa, aqueles dois pênaltis contra a Portuguesa. Aquela história toda que acabou prejudicando o time da Portuguesa. Um deles lá para os 40 com 50, digamos assim, no segundo tempo. Esse é o hábito aí, Javier Castrilho. Contativa do Barcelona de novo. Felipe fica na marcação. Sempre o Gomes recebendo por ali, tentando dar o apoio pela direita. Ele faz a inversão da jogada, busca aqui na esquerda o apoio de Jorge. Fica à frente dele o Juninho. Esse Jorge é perigoso, é ligeiro. Wagner em cima dele, botou para ali em fundo, chegou, bateu para trás. O Divan fez o... E deu uma dura no Wagner. É a segunda vez que ele vai para cima do Wagner. Agora, Falcão me explica aí. O Wagner é muito bom de apoio. É um ala, mas ele não sabe marcar. E o que fez esse técnico argentino esperto? Botou esse Jorge para partir para cima dele. Ele colocou o Jorge e colocou o De Ávila pelo setor esquerdo. De Ávila começou lá direito, mas com dois minutos do jogo ele já trocou para a esquerda. Por isso que o Divan está dando bronca, porque o Wagner está mal colocado. Mas o Divan tem que corrigir e o Luizinho ou o Nasa fica atento a essa cobertura. Mas outra coisa importante, o Vasco não pode rifar a bola. O Vasco tem que impor o seu... Tem que tocar a bola, fazer com que o time do Vasco não toque na bola. Aí o Wagner, tentando a posse de bola, deu duro por trás do Jorge. Levanta o Wagner, no meio de três, vai para o chão, não se enrosca o último toque. Foi do Quinhones e o lateral pertence ao Vasco. Cada minuto é importante numa decisão de Libertadores da América. E esse Ala Jorge, ele acabou barrando o Capurro, jogador que há 12 anos é titular da seleção equatoriana. Mas como o Jorge é um jogador bem mais veloz, como disse o Galvão, ele pode explorar as subidas aí do Wagner, foi a decisão do técnico argentino, do Barcelona, esse que é lá, esse jogador. Aliás, essa defesa, Noriega, Montaneiro e Quinhones tem mais de 100 anos, os três juntos. Tem dois com 38, outro com 34, 33 anos. Ainda tinha o Capurro com 35, tem o De Ávila com 35. É um time rodado, o time do Barcelona de Guayaquil. Aí o Pantera, sempre preocupando a defesa adversária, Luizão também na área. Lá vem o cruzamento, lá vem o Vasco, a chance do Anizete, meteu a cabeça, ela passou, a direita do gol de Celalhos. Apenas tiro de meta para o Barcelona, aos 4 e 30 deste primeiro tempo. O Globo, um caso de amor com você. Rainder, dê férias para seus fãs, use Rainder. Aí toca a bola o Barcelona, ainda no seu próprio campo. Este ascenso, o terceiro atacante, jogador perigoso. Foi bem o Juninho, chega por lá Luizão também, Montaneiro. Sai jogando mais lá pela direita, com o Morales. Lançamento para o pequenino de Ávila. Luizinho chega duro em cima dele. Carabali tenta, deu cotovelado, Atro mandou seguir, Quinhones toca de lado. O Jorge, Carabali e Quinhones. Este é o Morales. Um pouco mais atrás para Noriega. Mete na frente para Morales. Olha como toca a bola bem o Barcelona, enfiada de bola, Mauro Galvão. Outra vez aperta por lá o Barcelona, tentando o Delgado. Esse Delgado já está no cruz azul do México, já tinha ido embora, já não tinha mais nada a ver com o Barcelona, voltou só para esse jogo. É jogador que fica esperando bola alta, no cruzamento como assim, ó. Morales. Carabali. Esse é bom. Trabalha pela direita com Gomes. Lá vem cruzamento, Mauro Galvão. Aí o corte, Noriega. Aí o Carlos Germano apenas olhou, ela passou e é só tiro de meta para o Vasco. Quebra de conduta, filme inédito, amanhã, depois de Você Decide, no Festival do Inverno. Nossa Fernanda Abreu. Está tantas vezes conosco, a Thaís Araújo, o Eric Johnson. Todos já estiveram conosco e o Luiz Melodia está aí pela primeira vez. Para curtir as emoções dessa grande decisão, eles estão em um restaurante na Zona Norte do Rio, bem pertinho da série do Vasco, num pedaço ali, onde está sendo feito um trabalho para que nessa parte de São, essa parte de São Cristóvão, no Rio, se chame o bairro de Vasco da Gama. Bonito, merece. Se sair daqui com o título da Libertadores, ganha mais força ainda. Aí o Quinhones. Atrás do trabalho de Montaneiro. Noriega. Estamos chegando a 6h40. Na realidade, o Vasco vai vencendo 2x0, que é o resultado do primeiro jogo. Libertadores, é um jogo de 180 minutos. Tivemos os 90 de São Januário, 2x0 o Vasco, estamos os 90 aqui. No Monumental de Guayaquil, já passamos dos 7 minutos. Aí o lançamento, para Donizete. O Lopes mandou ele pegar a bola e partir. Mandou ele para cima. Partiu para cima do Quinhones. Ainda Donizete. Ele obedece o Lopes. Vai para cima. Soltou a bomba para o gol. Lopes aplaudiu. Gostou a jogada do Pantera. Ele quer o time um pouquinho mais adiantado. Ele está preocupado com o excessivo recuo do time do Vasco nesses primeiros minutos. O estádio é muito bonito. Realmente o mais bonito de toda a América do Sul. Você já viu todas as imagens aí. 80 mil pessoas. Camarotes, numeradas. É um estádio excepcional. Mas o gramado não é essas coisas não, hein? Aí o lançamento para a De Ávila. O Divan sobe e corta de cabeça. Felipe. Jogadores e torcida do Barcelona tem muito medo do Felipe. Muito respeito pelo futebol do menino do Vasco. Aí o Pedrinho. Como ele gosta, partiu lá pela esquerda. Carabali vai para cima dele. Fica mais à distância. O Noriega na cobertura. Aí Pedrinho. Para cima do Carabali. Volta mais atrás com o Felipe. É assim que o Falcão quer o Vasco jogando. Aí o Felipe. Sai do primeiro. Lindo toque de bola. Na frente. Para Pedrinho. Tanta jogada deu. Duro por baixo. Noriega para fazer o corte. Ele está saindo jogando com o Jorge. Aí para Ascensio. Wagner fica à distância. Aí o Wagner chega. Chega e toca bem. Luizinho. Para ninguém. Ele olhou por lá. O Donizete. Acabou botando muito na frente. Quinhones cortou. Esse que você vê aí. É o Insua. Argentino. Foi artilheiro aqui nesse mesmo time. Ainda jovem. Na casa dos 35, 36 anos. E técnico. Do Barcelona. De Guayaquil. Aliás. A última vez. A única vez que o futebol ecuatoriano. Chegou a uma final de Libertadores. Foi em 90. Também com o Barcelona. Jogando contra o Olímpia do Paraguai. E o técnico era outro argentino. Só que mais famoso do que jogador. Como o Insua. Era Brindisi. Aí está o Antônio Lopes. Miguel Arre Brindisi. Olha só a Libertadores. Como é bonito. Ali nomes de times importantíssimos. Estão ali colocados para sempre. A galera do Vasco. A torcida brasileira quer ver o nome do Vasco. Lá o Divan. Foi na perna do jogador equatoriano. Pegou por baixo. Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo, Arnaldo. Bem aplicado esse cartão amarelo. O Divan fez uma falta desnecessária. Uma falta boba. Você vê na repetição aí. Chegou atrasado. Derrubou de forma violenta. E o juiz corretamente aplicou o cartão amarelo. O Divan já foi duas vezes expulso na Libertadores esse ano. Aí vem bola na área do Vasco. Pode ser um momento de perigo. Aos 9h45 deste primeiro tempo. Cartão amarelo para o Divan. Aí vem lançamento para a área. De Ávila está na área. Morales no lançamento. Por lá também o Delgado. Se segura todo o time do Vasco. Lá vem bola. O cruzamento vem por baixo. O corte é feito. É escanteio. Mergulhou na boa Juninho para fazer o corte. E o time do Barcelona tem escanteio para mexer na esquerda do seu ataque. O Lopes está pedindo para o time sair um pouco mais da área. Está preocupado o Lopes. Ascensio vai para a cobrança. Pede licença ali para os fotógrafos. Delgado marcado pelo Divan. Olha a cobrança na direção de Delgado. Carlos Germano sai com firmeza. Aí já não vale mais nada. O Castrilha marcava a entrada. Veio a sinalização do Castrilha ali. Batendo uma mão contra a outra. Ele marcava a entrada faltosa. Em cima do Carlos Germano. Quando passamos dos 10h30 deste primeiro tempo. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Carlos Germano bateu para frente. A tentativa. Do Juninho. Lá atrás bateu o Luizinho. Não valia mais nada. Uma coisa que eu estou de olho aqui. Porque agora tem aquela coisa do laser que aponta. Aqui serve uma série de coisas até para dar palestra. A torcida do Vasco também usou no jogo de São Januário. E usou bastante. E que a torcida do Barcelona está tentando colocar isso. Você pode tentar botar nos olhos do jogador, do goleiro, para atrapalhar. É uma coisa que está começando a surgir nos estádios. E que alguma providência tem que ser tomada. O próprio técnico Antônio Lopes várias vezes aqui já franziu um pouquinho o rosto. Por causa justamente desse incômodo aí da torcida. É. Mas as torcidas do Brasil também estão usando. A torcida do Vasco usou ele no jogo de São Januário também. Aí o Gomes. Felipe ficou à distância na marcação. Ele descola o lançamento. O Wagner vai subir o toque de cabeça do Delgado. Aí a bola chega para o Carlos Germano. O perigo está ali, Falcão. Jogada em cima do Wagner, que não é um especialista de defesa. É isso. Tem deixado o Odivan, que tem dado broncas no Wagner. Tem deixado o Wagner um pouquinho tranquilo. Alguém precisa segurar o Galvão. Vamos só tomar conta, acalmar o Wagner. Porque o importante é que o Wagner possa ter tranquilidade para desempenhar a sua função. Ele não está na sua posição. Então tem que dar calma e tranquilidade para ele. E exatamente agora o técnico Antônio Lopes pede para que o Odivan fique mais próximo do Wagner. Ajude mais o lateral do Vasco. Aí o Wagner. Futebol ele tem. Domina. Ele está por elevação. Jorge, o hábito marcava fora do lance de bola a falta do Quinhones em cima do Donizete. Aí o Castrilho, expressão fechada. Poucas vezes um juiz foi tão criticado antes de um jogo quanto o Castrilho desse jogo. O Barcelona reclamou dele. O Vasco reclamou. O Barcelona disse que perdeu a Copa de 90 aqui. Porque o Losto, o argentino, prejudicou. Olha o cruzamento. Era a chance do Vasco. Mergulhou bonito. O Luizão meteu a cabeça na bola. Aí o lamento do Antônio Lopes. Ela saiu à direita do gol de Cevaggio. Seria o terceiro gol do Vasco no jogo. Vasco acredita. Tenta crescer. Busca marcação na saída de bola. Apita Castrilho. Donizete está reclamando uma entrada ali no joelho esquerdo. E aí a repetição do lance anterior quando mergulhou o Luizão. Depois da falta do Luizão, o Quinhones pegou o Donizete feio. Donizete está ali caído. Está sentindo ali a perna esquerda. A arbitragem não permite a entrada de ninguém para o atendimento a Donizete. O Pedrinho tem a chance de uma cobrança. Foi dessa posição no jogo contra o River Plate. Que ele fez o gol. Classificou o Vasco. Confirmou a classificação do Vasco. Quer dizer, o Juninho fez um. Tem o Pedrinho aí. Tem o Juninho e o Pedrinho para a cobrança. O 16 é o Pedrinho. O 19 é o Juninho. O Pedrinho vai de perna esquerda. O Juninho de perna direita. Quem fez contra o River foi o Juninho. Está certo, Falcão. Obrigado. Aí vai o Pedrinho na perna esquerda. No capricho. Bateu para o gol. Ela passou por cima do gol do Cevaggio. Está melhorando o time do Vasco, Falcão. O Vasco é um time de muita técnica. De muita habilidade. E superou o time do Barcelona. Só que precisa mostrar isso no campo. O Juninho tem que aparecer um pouco mais. O Pedrinho aparecer um pouco mais. Para que o Vasco possa ter a posse de bola. E consequentemente fazer a bola jogar. Aí em condições de colocar o Luizão e o Donizete. Para fazer o gol. Que seria importante nesse momento do jogo. Marcada a falta de Odivan. Em cima do Delgado. Esse é o Jorge. Olha o lançamento para o De Ávila. Esse colombiano é perigosíssimo. 35 anos de idade. Já jogou por todas as partes da América do Sul. Jogado muito perigoso. O Divan rasgou. Tirando a bola da área. Donizete. É uma parada bonita aqui. Lindo lance para cima do Quignones. Lá vai o Pantera. Botou o caminho do centro. Ficou mais difícil. O Luizão ficou reclamando dele. O Luizão queria o toque. O Donizete prendeu demais a bola. Como isso o Barcelona sai jogando com o Gomes. Ele puxa mais atrás. Montaneiro. Vira com o Jorge. Jogador habilidoso. Trabalha na perna esquerda. Deu duro em cima dele. Juninho. Quignones com experiência deixa a bola passar. Tentativa do Morales. Opa. Antônio de Ávila puxou no braço. E o Castrilha não viu. Depois fez falta e o Castrilha não deu. Nitidamente ele levou com o braço. Aí o de Ávila buscou ali de fundo. Tocou na bola. E aí o Castrilha finge que também não viu a trombada em cima dele. Não está fingindo muito que não vê não o Castrilha, Arnaldo? Está aí correndo pouco. Está correndo só pelo meio do campo. Agora está correndo ali de costas. Daquele folhezinho no ouvido. Tem que correr mais nas laterais. Para ficar mais em cima. Porque as jogadas estão acontecendo nas laterais. Vamos passando dos 15 minutos deste primeiro tempo. 0 a 0. Barcelona e Vasco. Vasco venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Donizete deu duro em cima do Jorge. Deu uma beliscada ali por trás do Jorge. Jorge reclamou. A cobrança rápida para o Morales. E aí o Vasco dá espaço. Deixa muita tranquilidade para o Morales trabalhar. Ascensio. Tenta o toque pelo meio. De Ávila outra vez para Ascensio. De Ávila. Fechou bem o Nasa na marcação. Pisou na bola o Gomes. Se atrapalha e insiste. Bateu o Morales. Na trave. Delgado bate para trás. Tira de qualquer maneira o Vasco. Deu sorte o Vasco porque a finalização desviou na zaga. Complicou o Carlos Germano. Quando ele foi a bola beijou a trave direita. E deu sorte o Vasco aos 16 e 20. Passa susto o torcedor do Vasco. Germano estava na bola mas não chegou. Ela foi na trave. Ascensio vai para a cobrança. 16 e 30. Vai ser um jogo para coração forte. Germano no meio do caminho. O Divã subindo no terceiro andar para fazer o corte. Aí Jorge. Novo cruzamento. Aí o domínio Vascaíno. Aí que o Vasco tem que ter calma para sair. Não pode rifarça. O Juninho está assustadíssimo. Repare como o Luizão. Com vontade, com garra, com experiência. Vem para a briga. Vem para a luta. Montaneiro. Não recupera o Cevajos. Você já se referiu ao Juninho? Ele pega e quer rasgar. Dá um bico para frente, Falcão. Está assustado demais. Eu falei antes que ele estava fora do jogo. É um jogador de muita técnica, de muita habilidade. E um jogo como esse precisa de jogadores de técnica, de habilidade, que façam a bola andar. Ele ainda não entrou no jogo. Aí o De Ávila. É para cima da experiência do Luizinho. Pelo meio do Moraes. Ele bate bem. Foi ele que chutou a bola anterior. Olha o Delgado. Felipe vem chegando. A parada do Delgado era com o Mauro Galvão. Felipe lança para o Luizão. Esse é o jogador valente para este tipo de decisão. Aliás, Donizete e Luizão. Eles pegam e vão para cima. E o Castrilli mandou dar sequência no lance. Ficou lá o Luizão conversando com o Norega. E nós vamos chegando aos 18. E o time do Barcelona vem tocando. Felipe na marcação. Gomes para cima dele era o cruzamento. Mauro Galvão corta mais uma. Aí Donizete. Ele e o Luizão tem que buscar jogo um com o outro. Aí Donizete. Partiu o Luizão. O lançamento saiu muito forçado. Quinhones chega antes. Para o Cevajos. Vai jogando pelo meio. Bom toque do Jorge. É bom jogador esse Jorge. Aí o Morales. Vasco vai buscar a marcação a Sâncio. Olha como se mexe o de Ávila. De novo a Sâncio. Luizinho. Na boa. Pedrinho. Falcão faz gesto aqui. Toca para lá. Toca para cá. É hora de valorizar a posse de bola. Pedrinho. Linda finta. Vai para cima de mais um. Lance individual. Agora é carabalhia de tanto cruzamento. Falcão. O Vasco teria que valorizar mais a posse de bola. Você vê essa bola do Pedrinho foi maravilhosa. Só que ninguém encostou. Aí teve que ir para o drible. Tribulou primeiro. Aí veio o segundo. Aí não. O Vasco tem que fazer treino. Tribulações. Quando o Vasco toca a bola fica mais fácil para o Vasco. Wagner cortou. O Divan. A segurança e a simplicidade de sempre. Juninho foi no corpo do Jorge. Em cima do lance o Castrini marcou. Zero a zero. Isso quer dizer que o Vasco segue com a vantagem de dois gols. A vantagem obtida no jogo do Rio de Janeiro no jogo de São Januário. Aí Morales. Jorge. Juninho. Isso. Firme. Na marcação. Toma o espaço. Luizinho vem para cima do Morales. Nasa vem para cima de Carabali. Aí pelo meio o Mauro Galvão não acha nada. Se atrapalha todo o Delgado. Deixou de graça com o Wagner. E tome lançamento errado. Globo. Um caso de amor com você. Brama Guaraná. Vamos chegando aos 20 minutos deste primeiro tempo. Cada minuto é importante na batalha do Vasco. O Vasco é o Brasil atrás do título da Libertadores. Guayaquil no Equador. Guayaquil no Equador. Ascensio. Partiu na velocidade. Ele é muito perigoso. Wagner acompanha. Tenta ali de fundo. Por baixo vem o Wagner. Se deu bem no bote. Se deu bem no lance. Mas o domínio deixa para Juninho. Aí para Donizete. Foi empurrado. Foi empurrado pelo Quinhones. O atro não deu. Quinhones trabalha para a Geórgi. Tenta botar toda a pressão no mundo. O time do Barcelona. Subiu o Carlos Germano para fazer a defesa. Isso com calma. Agora com experiência. Aí o Vasco sai tocando lá pela esquerda. Pedrinho. Essa coisa de pegar e lançar imediatamente para frente. É que complica. Se bem que o Luizão se deu bem nessa. Olha a marcação. Luizão botou na frente. Deixou o pé no meio do caminho montaneiro. O Castrilli não marca. Jogadores do Vasco reclamam. E lá vem o Barcelona de Guayaquil de novo. Nasa. Não achou nada. Passou liso o de Ávila. Wagner tome pancada para frente. Luizão. Bem com o Pedrinho. Isso. Atrás para o Felipe. Tem o Nasa ali no meio. Tem o Donizete mais na frente. Tem o Mauro Galvão mais atrás. Felipe é o mais menino de todos eles. E olha que parece que é o mais experiente. É o que traz a bola. É o que mexe a bola. O craque gosta de ficar com a bola, né? Aí o Vasco tocando. E se armando de novo ou tentava. Morales. A saída é aqui pela esquerda com o Jorge. Tem a Sâncio um pouco mais à esquerda. E tem Juninho ali na marcação. Busca a jogada com a Sâncio. Luizinho é quem vem para o bote. O toque é pelo meio. Saiu o Odivão em cima de Delgado. Donizete briga. Disputou o lance. Gomes. Aí você está vendo o Gomes. Vai chegando o Pedrinho. Olha o lançamento para a área. No que é mais perigoso, Delgado. O Odivão não achou nada. Mergulhou, Delgado. Deu sorte o Vasco. Ela foi no centro do gol para a defesa de Carlos Germano. Já por duas vezes chega com muito perigo. O Barcelona era só como o Odivão não achou nada. E o Carlos Germano está bem posicionado. O Delgado Germano de novo. Em um minuto chegou forte duas vezes o time do Barcelona. Duas vezes o Carlos Germano estava lá no lance. Não para a pressão do Barcelona. Jorge é quem vai para a movimentação. 22 e 20. Sempre Delgado na área. Germano não sobe. Vamos ver quem sobe. Nasa não acha nada. Por trás dele o Morales conseguiu a cabeçada. Mas a bola saiu e apenas tiro de meta para Germano. Globo, um caso de amor com você. Novo gol especial. O gol com preço super especial. Pressão do Barcelona, Focal. O Vasco não pode ficar muito recuado como está jogando. O Lopes está ali gritando para o Vasco sair. Veja bem, agora o Donizete está sozinho. Todo o time do Vasco com exceção do Luizão estão lá atrás. O time tem que vir junto para compactar para que o Vasco possa no rebote conseguir segurar essa bola. A defesa fica muito atrás. Nasa e Luizinho muito atrás. E o Vasco está perdendo todos os rebotes. 23 minutos já já Arnaldo Cesar Coelho fala do hábito. Você não vê o Vasco ter a posse de bola. Você vê que o jogador já pegou e já quis chutar o gol. Aí Noriega. Está jogando com o Montaneiro. Tem ao lado dele o Quinhones. Aí a bola passa pelo Quinhones. Por enquanto vai quebrando bem o galho aí o Castrilli, Arnaldo. Vai. Ele me preocupa só nos tiros de canto, nos correns. Ele vai para dentro da área para ver se é algum agarrão. E às vezes acaba até atrapalhando. Ele é doido para marcar um pênalti num tiro de canto. Aí o Delgado. Rasgou com ele o Nasa. A sobra de Noriega. Zero para o Barcelona. Zero para o Vasco. Aí vem o Barcelona de novo. A bola nas costas do Felipe. Bem tocada para a de Ávila. Chegou o Nasa. Felipe recupera. Tenta o toque na frente para Pedrinho. Houve o desvio. E o lance favorece o time do Vasco ainda no seu campo de defesa. Você decide amanhã depois de Torre de Babel. O Vasco venceu o primeiro jogo por dois gols de diferença. Nessa temporada, nesse ano de 98. Em nenhum jogo o Vasco perdeu por uma diferença superior a dois gols de diferença. Portanto, o retrospecto é positivo. Aí vem a Sércio. O cruzamento para Delgado. A bola saiu muito forte. E mais positivo ainda, Tino. Porque o Vasco jogou seis vezes como visitante, né? Nessa Libertadores. Desses seis jogos, foram duas derrotas e quatro empates. E as duas derrotas por um a zero. Olha o lançamento para Luizão. Essa é boa. Botou na frente. Capricha, Luizão. Capricha, Luizão. Capricha. Gol. É. É do Vasco. Lá vem o Vasco. Luizão. Aos vinte e quatro e trinta do primeiro tempo, silenciando o Monumental de Guayaquil. Oitenta mil pessoas em silêncio no Monumental de Guayaquil. E a galera lá no restaurante. A Fernanda Abreu, a Thaís, a Eri Johnson, Luiz Melodia, representando a torcida do Vasco em todo o Brasil. Pode vibrar, gente. Pode vibrar. Um para o Vasco, zero para o Barcelona. Gol de Luizão. Do cartão, aliás, do artilheiro do time do Vasco. No que deram bobeira, ele botou na frente. Ajeitou no peito. Teve calma. Ameaçou bater de direita. Esperou o goleiro. Partiu o chute da esquerda. Ainda chegou a tocar no Cevajos. Não bateu tão bem assim. Mas o suficiente para sair para o abraço. Tenta cavar o pênalti o jogador do Barcelona. Agora eles vão tentar botar fogo no jogo. Um a zero para o Vasco. O gol do Luizão e o Castrilli vai mostrar o cartão amarelo para o jogador do Barcelona que tentou induzi-lo à marcação de um pênalti. O Antony de Ávila, o colombiano, que está ali. Acerta ele, Arnaldo. Toda vez que um jogador se joga dentro da área para provocar um pênalti, ele está enganando, está tentando enganar o juiz. Foi o que aconteceu nesse lance. Ele se jogou para cavar um pênalti, para tentar enganar e o juiz não foi na onda e aplicou o cartão amarelo correto ao dentro. Amigos de todo o Brasil, nunca achei que um grito de gol meu um dia fosse soar tão alto. 80 mil pessoas ficarem em silêncio, era o único a gritar aqui, todo mundo olhando para a gente. Tomara que venha mais, que é para gritar mais alto e mais forte. Um a zero o Vasco. Aí o Jorge. Botar a bola na frente outra vez. Para a De Ávila, um a zero o Vasco. O Vasco já tem três a zero. Os dois a zero no jogo de São Januário e mais esse. E já passamos dos 26 minutos neste primeiro tempo. Castrilli acabou marcando a falta. Paulo Roberto Falcão. Você vê que a melhor jogada do Vasco foi justamente essa. Wagner no Donizete. Donizete abriu as pernas, passou o Juninho, envolveu o lado esquerdo do Barcelona, meteu a bola bem metida no Isão e chegou ao gol. O Vasco precisa só jogar o que sabe. Aí vem tocando o time do Barcelona. Esse Ascensio. Você vai ver já já as nossas câmeras exclusivas aqui mostrando. Na hora do gol do Vasco, olha só. Aí você está vendo o lance anterior. Os jogadores do Barcelona estavam pedindo o pênalti. Olha só. O que houve nada se jogou nitidamente o De Ávila. Já já você vai ver a reação do Antônio Lopes na hora do gol do Vasco. Outra vez aí. Isso, eles vão passar o mês inteiro. Olha o De Ávila. Botou na frente. Fez o corte. Contra isso, o Vasco vem vindo. Na tentativa do segundo gol. TV, isso aí, quero deixar bem claro pra vocês que é a geradora TV equatoriana. Ela que está repetindo ali esse lance. Atrás de lance, houve pênalti, Arnaldo? Nenhuma dúvida, não houve nada. Aí o Morales. Carabali. Tocou pra Quinhones. Trabalha pela esquerda com o De Ávila. Vamos pra 28 minutos. Primeiro tempo, 1 a 0 o Vasco somando tudo. Dá 3 a 0 o Vasco. O Vasco pode até tomar ainda 2 gols pra ser o campeão da Libertadores. E o Vasco começa a crescer no jogo, começa a mandar no jogo. Aí o Wagner faz o toque pra Dorizete. Tenta a devolução. Toque errado. Vem Morales. Briga Dorizete. Valente o Pantera. Aí o lançamento por Luizão. Pra desespero do Noriega. Já partiu o Luizão. Chegou empurrando o recuo pro goleiro Cevágio. Os Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Agora começa a tentar se recuperar o torcedor. Ainda tá meio silencioso o Monumental de Guayaquil. Gomes partiu. 1 a 0 o Vasco do jogo. 3 a 0 da soma. Aí o Gomes olha o lançamento. Mauro Galvão escora de cabeça. Na briga pela bola, Pedrinho ficou no chão. Ficou sentindo. Castrilli marca a entrada do Gomes em cima do Pedrinho. Aí o lance. Olha só. Partiu o Luizão. Olhou. Esperou. Definiu. Bateu. Fez o gol. Saiu pra comemoração. Veio bem no lance ali o Cevágio. Mas ele trocou de perna na hora certinha. Pra bater de esquerda. 1 a 0 pro Vasco. O gol do Luizão. Tá lá o Luizão de novo. Luizão que fez aqui o 19º gol dele nessa temporada. E curiosamente apenas o 4º gol fora de São Januário. A grande maioria dos gols do Luizão foram em casa. Eu tava devendo o final de uma informação. Dizendo que o Vasco jogou 6 vezes fora de casa, né? Perdeu 2 e empatou 4. As 2 que perdeu. Uma pro Guadalajara. Outra pro Grêmio. Ainda na primeira fase. Por 1 a 0. Quer dizer, jamais perdeu por 2 gols de diferença. Mesmo fora de casa nessa Libertadores. E agora já pode até tomar 2 gols aí nesse jogo. Porque já tem 1 a 0 somado aos outros 2. Tá com 3 de vantagem. Tá aí o Gomes. Aí vem lançamento pra área. Sai que é sua Germano. Vai lá em cima pra fazer a defesa. Aí Carlos Germano faz a defesa. E tem calma pra bater pra frente. Nós vamos chegando aos 30 minutos deste primeiro tempo. 1 a 0 Vasco. Deixou passar por ali. O Noriega pra que a bola chegasse no Cevágio. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus fãs. Use Raider. Nada como um gol na casa do adversário pra sossegar a torcida adversária, né? Porque a torcida adversária perturba se ela gostar do jogo, Falcão. Se o time dela crescer. Tomou 1 a 0. Você vê que a torcida parou imediatamente. São 80 mil pessoas praticamente em silêncio acompanhando o jogo. Aí o Morales. Carabali. Tem Gomes lá pela direita. Esse é o momento importantíssimo que o Vasco tem que tentar se aproveitar. Na pior das hipóteses, tentar levar essa vantagem para o intervalo. Você vai ter muita coisa no show do intervalo. Os melhores momentos, os gols da rodada de hoje pelo brasileiro. E a nossa galera, a nossa turma, os torcedores, nossos amigos representando a torcida do Vasco. Germano apenas saindo pra fazer a defesa. Aí o Carlos Germano. Olha o Lopes, ó. Ai que barato o Lopes. Pulando, vibrando ali no gol do Luizão. O banco de reservas do Vasco sai tudo pra comemoração. Isso quando o Vasco chegou a 1x0 no gol do Luizão. Já temos agora 31 minutos neste primeiro tempo. Wagner que vai se firmando no jogo. Gira bem na frente do Ascensio. Tá indo o Wagner. Tanta jogada individual. O recuo do Jorge por Morales. Este é Noriega. Sai jogando pela direita com Gomes. Quebra de conduta. Filme inédito amanhã depois de Você Decide no Festival de Inverno. 1x0 para o Vasco e a grande decisão da Libertadores. Aqui em Guayaquil no Equador. Jorge. Wagner fica a distância. Juninho por ali. Lá vem o Divan. Pra acabar com a festa. Dá um bico na bola. Rasgou. Tirou de lá. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Você viu lá a imagem do banco de reservas do Vasco. O Mauricinho em primeiro plano. E o Castrinho marcou uma coisa aí que não deu pra entender não, Arnaldo. Ele marcou falta a favor do Vasco. Claro. O jogador do Vasco foi puxado. O estádio tá no maior silêncio. O Castrinho não precisa nem apitar. É só assoviar que o jogo para. 32 no primeiro tempo. 1 para o Vasco. Luizão. 0 para o Barcelona. Esse é Cevajos. Vai jogando mais pela direita com Noriega. Outra vez o Gomes. O Cina vai tentar entrar no jogo de novo. Morales. Jorge. Trabalha com De Ávila. Juninho fica à distância. Dá o bote por baixo o Juninho. Melhor para o De Ávila que a habilidou. Dá o bote de novo o Juninho. Esse ele vai na bola e vai na boa. Wagner. Para Donizete. Fica muito isolado aqui sozinho pela direita. Tenta o lance individual. Vai brigando. Vai na vontade. Valente o Donizete. Insiste em cima do Quinhones. Lá vem Luizão. Tocou de lado o montaneiro. Este é Morales. Quem trabalha é Jorge. Wagner fica o lançamento. O Divan veio por baixo. De qualquer maneira ele acaba com a festa. A parada de Pedrinho e de Gomes. Pedrinho estranhamente deixou o Gomes tomar ali à frente. E ficar com a bola. Morales fica isolado ali trabalhando no meio campo. Aí o Delgado. Chegou o Nasa. Insistiu o Delgado. Botou na frente. Lá vai Delgado. Vai tentar se jogar na área, né? A tentativa do Delgado. Ele se desequilibra. Vai para o chão. Só que na frente dele tinha o Mauro Galvão com toda a sua experiência e categoria. Faz o corte e inverte para o Pedrinho. Tem o Felipe. Joga com o Felipe. Ele prefere o toque mais no meio e também a experiência do Luizinho. Aí vem para o Luizão. Donizete parte. Lançamento para ele. Subiu. A bandeira não vale mais nada. Subiu a bandeira de Jorge Ratalino. Marcando o impedimento do Donizete. A boa enfiada de bola do Luizão para o Donizete. 34 minutos primeiro tempo. Aí conquistando um grande resultado. Vasco 1x0. Vasco. Gol de Luizão. Somando-se aos 2x0 do primeiro jogo em São Januário. Tem 3x0 o Vasco. Essa soma de resultados por um jogo de 180 minutos. 34 do primeiro tempo. Morales. Passou pelo Carabali. Este é montaneiro. Sempre Jorge trabalhando aqui. Sempre o Wagner em cima dele. Sempre o Luizinho brigando. Insiste Jorge. Saiu do Wagner. Abriu espaço. Lá vem o cruzamento. Bem. O Wagner cresceu. Se firmou. Dominou o espaço ali pela direita. Fez o corte. Olha o Carlos Germano gritando lá atrás. Já já vem bola na área do Vasco. O Ascensio é quem vem sempre para a cobrança. Aí está o Germano. Com sua experiência. Com a sua presença física. Com sua categoria ali no gol do Vasco. Vem Ascensio para a cobrança. Os pequeninos ali. Gomes e De Ávila ficam junto do goleiro. Vai que a bola sobra aqui para o Carabali. Outra vez Ascensio. Lá vem o cruzamento de novo. Saiu muito forte. Na direção do Delgado. Ele vai melhor do que o Divan. É perigoso nessa bola aérea do Delgado. Nasa atirou de qualquer maneira. Olha a saúde do Donizete, amigo. Olha o que ele parte para cima do zagueiro. Olha o Donizete. Olha o que ele vai. A saúde do Donizete. Guignones. Não tem bola perdida para ele não, Falcão. E os jogadores de defesa do Barcelona, quando apertados, eles sentem. Então é isso. O Vasco tem que sair um pouco mais. Ter a tranquilidade de fazer a marcação atrás. Claro que não tem que abandonar a defesa. Mas compactar um pouco para que o Donizete e o Luizão não fiquem muito isolados. Aí vem de novo o Barcelona. Passamos dos 35 neste primeiro tempo. Juninho sempre no bote, no lance certo, no tempo certo da bola fazendo o cruzamento. Globo, um corte de amor. Um caso de amor com você. Brama Guaraná, você numa boa, você numa light. Vamos chegando aí aos 36 deste primeiro tempo. A torcida começa a vaiar, começa a se irritar. Donizete, lançamento, subiu a bandeira de novo sempre do Jorge Ratalino. Acerta ele nos impedimentos aí. Olha o lance anterior do Donizete, como ele vai para cima. Olha como ele parte. Olha como ele chega na trombada, em cima do Quignones. Está bem a bandeira aqui, Arnaldo? Jorge Ratalino está acertando até agora. Isso é nome para juiz. Ratalino. Ascensio. Nasa. Faz o toque com o Felipe. Aí tocando bem o time do Vasco. O torcedor já gritou, já ficou quieto, já se assustou, já vaiou. Volta a ficar quieto de novo. 80 mil pessoas todas sentadas no Monumental de Guayaquil. Aí o Gomes. Vira a jogada com o Ascensio. Faz o domínio o Ascensio. Juninho fica à distância. O Divan passou da bola. Mauro, Galvão lá atrás. Luizinho, Wagner. Vai com calma o time do Vasco. Esse é o Vasco com personalidade. Lá vem o Divan. Tome bola. Com o Divan não quer saber de conversa. Tome bola para frente. Globo, um caso de amor com você. Novo Gol Special. O Gol com preço super especial. Daqui a pouquinho o show do intervalo. Vamos ter o gol do Vasco. Os melhores momentos. Vamos ter os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ter nossos convidados. A mostradinha neles aí. Para a gente ver. Luiz Melodia. A Eri Johnson. Vamos ver. O visual mais bonito. Aí a Thaís. A Fernanda Abreu. Todos eles. Felizes da vida. Todo mundo numa boa. No show do intervalo. Eles vão conversar com você em todo o Brasil. A galera vascaína. Acompanhando o Vasco. Rumo ao título da Libertadores. É o Vasco rumo a Tóquio. Porque o Silvasco conquistar o título da Libertadores. No princípio de dezembro. Decide o título intercontinental contra o Real Madrid. Que foi campeão europeu. Aí o Jorge. Juninho fica ali à frente na marcação. Luizinho passou em branco. O ascenso é perigoso. Vem Luizinho depois do bom toque do Nasa. Aí Pedrinho. Tem Luizão. Tentativa de contato com Felipe. A bola passa. As costas do Luizão. Ficou reclamando de uma pancada na Canela. Vem pela esquerda. Sempre vem pela esquerda do time do Barcelona. De Ávila que é perigoso. Esse é habilidoso na finta. Wagner tomou-lhe à frente. Chegou na boa. Aí o Wagner. Começou indeciso. E cresceu demais no jogo. Toque para Donizete. Não lhe dá espaço. O Quignones. E o Castrilli. Marca a distância. O Donizete reclama da entrada. Puta. Olha a pose do Castrilli. Ele é cheio de pose. Imaginou se ele tivesse a pitada final do Mundial desse ano. Aí ninguém segurava ele. Engraçado que no jogo Brasil-Holanda na véspera. Ele estava na concentração da Holanda. Fazendo o que? Eu não sei. Não sei. Aos 39 deste primeiro tempo. Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. Aí Morales tocando. Faz abertura lá na direita para o apoio de Gomes. Luizinho. Luizão o homem do gol do Vasco neste primeiro tempo. O Vasco venceu o primeiro jogo. 2 a 0. Aí vencendo agora por 1 a 0. Vai abrindo três gols de vantagem. Gomes faz boa jogada. Masa veio por baixo. Deixou a perna ao Gomes. É a senhora do Castrilli lá. Marcar a falta e dar uma dura. No jogador do Barcelona. No mínimo o cartão amarelo. Está mostrando lá o cartão amarelo para o Gomes. O número 2 do Barcelona. Essa Falcão é aquilo que você com toda a sua experiência. Cansou de velha maldade. Olha lá. Ah, mas ele veio e pisou. Isso é para cartão vermelho, Arnaldo. Amarelo ficou barato. Mas nem pela primeira jogada. Foi pela segunda. Porque ele deu com a esquerda. Depois com a direita pisou na coxa do jogador do Vasco. Você vê aí a figuraça do Insula. Cheio de cor. E o Valber está no aquecimento. Está vendo lá o Valber no aquecimento. Também o Nelson. Entrada muito dura e desleal do Gomes. Importante a presença do Galvão. Ele foi em cima. Ele reclamou da vitragem. Ele se impôs. Ele levou o time do Vasco para o time do Juiz. Mais uma vez para vocês. O Galvão chegou. Impôs a autoridade. Isso tem que fazer. O Vasco não pode perder aqui. Por um aspecto de pressão dos jogadores do Barcelona. Mas o Galvão mostrou a sua liderança nesse lance. Passamos dos 40 minutos deste primeiro tempo. Grande resultado do Vasco. Resultado parcial. Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. Se rolou todo. O Quinhomes lateral para o Vasco. Globo um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o torcedor do Barcelona. Expressão preocupada. O Vasco na boa. 1 a 0. O Vasco. Gol de Luizão. É o Vasco atrás do título da Libertadores. É o Vasco rumo a toque. O Wagner está reclamando ali com o Gandula. Ameaçou jogar a bola nele. Está só no primeiro tempo, amigo. Aí o Wagner. Tem o Juninho mais atrás. Fez a proteção. O Nasa continua mancando um pouquinho. Preocupa. E Nelson e Valber foram para o aquecimento. Precaução. Aí o Quinhomes fazendo o recuo para a Cevajos. Ele veio e deu de graça para o Wagner. Lançamento para ela na tentativa de Luizão. Quem domina no peito é Montaneiro. Sai jogando pelo meio. Chegou bem Juninho para fazer o corte. Aí o Pedrinho com a habilidade. Com a habilidade que Deus lhe deu. Com o futebol que ele tem. Fazendo o toque da esquerda. Para Luizão. Tem o Felipe mais atrás. E encara a marcação. O toque foi do Noriega. O Luizão faz a proteção. Querendo ficar com a cobrança do lateral. Favorecendo o time do Vasco. Olha o desespero do torcedor do Barcelona. Ele se agarra no Alambrado. Sobe no Alambrado. Põe a boca ali no meio das grades. Dos arames do Alambrado. Grita alguma coisa. Tenta se fazer ouvir. Tenta empurrar seu time. Mas a verdade é que o Vasco vai vencendo por 1x0. E o Castrilha está ali com o cartão na mão. Fica conversando com quem? O Felipe vai lá. Diz que não dá para cobrar o lateral. Estão jogando algo nele ali. Aí o Castrilha vai lá. Manda o Felipe cobrar o lateral. O Felipe vai voltar ali para a linha do campo. Fez o toque para o Pedrinho. Voltou para o Felipe. Habilidade na perna esquerda. Girou. Tentou partir. Último toque foi dele mesmo. O lateral é para a equipe do Barcelona. 42 e 30. Primeiro tempo. 1x0 o Vasco. Gol de Luizão. Daqui a pouquinho show do intervalo para você. Vamos ter a análise de Paulo Roberto Falcão. De Arnaldo César Coelho. A participação dos nossos amigos no restaurante na zona norte do Rio. A galera do Vasco. Fernando Abreu. Thaís Andrade. O nosso Luiz Melodi. A Eli Johnson. Representando os torcedores do Vasco em todo o Brasil. Aí o Wagner. Busca o espaço aqui pela direita. Faz a festa. Tocou para o Donizete. No meio de três. Encarou a marcação errada. Tinha mais atrás o Pedrinho para trabalhar. Aí partiu o Asensio. Sai em cima dele Juninho. Bota a velocidade. Asensio. Ele é muito perigoso. Na frente para a De Áfila. Quem cortou. Mauro Galvão. Aquele aqui é um Falcão. Se referia como jogador da liderança do time do Vasco. Mauro Galvão. Luizinho. Donizete. Muito individualista o Donizete também. Delgado. Esse é só se jogar por cima. Intimidade com a bola zero. Aí lateral para o Vasco. Você está vendo lá o Nelson. E vê agora o Antônio Lopes. As câmeras exclusivas da Globo. Mostrando todos os detalhes para você. Aqui no Monumental de Guayaquil. Sem pressa é claro o time do Vasco. 43, 43 e 50. Libertador não tem aquele negócio de subir plaquinha. Para a gente saber quanto tempo que dá não né Hernando. Não. Só tem no Campeonato Brasileiro. Com o Libertadores ainda não. Quer dizer. Tem no Campeonato Italiano. Tem no Campeonato Espanhol. Tinha na Copa do Mundo né. Aí o De Ávila. Olha o lançamento. Essa é a bola para Germano sair do gol para fazer a defesa. Com calma ele transa a jogada com o Felipe. Paulo Roberto Falcão. Justo o resultado para o Vasco no primeiro tempo? Justo. O Vasco está. O Vasco pode aproveitar esse momento psicológico. O Barcelona está completamente batido. O Vasco não pode deixar o Barcelona crescer. E para isso tem que tocar a bola. Segurar. Alguém tem que aproximar no Felipe. Não pode deixar ele sozinho como está agora. Enfim. O Vasco tem que impor o seu melhor futebol. Conhece esse Felipe hein. Sozinho ele foi. Voltou. Achou espaço. Lançamento para frente. Vai brigar pela bola ali no meio. O Vasco Morales faz o toque. Esse é o Gomes que já tem cartão amarelo. 44 e 30. Lançamento para Delgado. Mauro Galvão aí passou em branco. Aí ele é perigoso. Puxou. Mauro Galvão voltou. Na primeira ele foi mal na parada. Depois ele se recuperou. Leva perigo realmente no lance por cima o Delgado. Olha o Donizete. Na saúde ele já levou vantagem. Saiu da marcação por trás. Encarou o Quinhones. Ainda Donizete. Saiu do terceiro. Deixou a perna por lá. O Montaneiro. O Castrilli não deu nada. Morales tem plaquinha assim. Arnaldo subiu lá um minuto. O primeiro jogo não teve na Copa Libertadores. Está tendo no segundo. É mais uma bosta do Castrilli que trouxe isso por conta dele da Europa. Está certo o Castrilli. Um minuto de acréscimo ele vai dar. Já temos 45. Tem que segurar essa. Mauro Galvão tira de qualquer maneira. Rifou a bola de lá. Você está vendo aí o Luizinho. Gritando. Sempre gritando. Ele está sempre incentivando. Fica no chão o Donizete. Recebeu a falta. Ficou pedindo. O lançamento para Luizão. O Juninho foi para a cobrança. O Donizete continua caído. 45 e 40. O Castrilli diz que vai dar um minuto de acréscimo. Vem lá pela direita o Barcelona com o Gomes. Vamos já já para o encerramento do primeiro tempo. Tem que brigar por mais essa bola o time do Vasco. O Carabali. Aí na frente com o Morales. Ele já meteu uma bola na trave. Este é George. Olha o cruzamento para a área. Nasa escora bem de cabeça. Já vamos passar dos 46 prometidos pelo Javier Castrilli. Aí o Luizão vai terminar o primeiro tempo. Já já o show do intervalo para você. Vai muito bem. Muito bem o Vasco. Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. É o Vasco. Para conquistar a Libertadores. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance. Pé direito. Mateu. Gol. Do Vasco. Lá vem o Vasco. É do Bandeira. Donizete aos 46 do primeiro tempo. Botou pela direita. Levou vantagem. Botou na frente. Na chegada do zagueiro. Partiu. Junte. Saiu para o abraço. Não deu para ser vários. Aos 46 do finalzinho. No instante final. Do acréscimo prometido pelo Castrilli. Botou na frente. É o Pantera. Olha como ele vai receber o toque do Juninho. Entra bem entre a zaga. Recebe na força física. Na saúde. Na chegada do montaneiro. Partiu a bomba. Entre os cevajos e a trave. 2 a 0. Bota a frente. O Vasco. É o Vasco cada vez mais perto da Libertadores. É o Vasco rumo a Tóquio. 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona. Final de primeiro tempo. Tino Marcos. O Donizete dizia no avião que andava sonhando em fazer mais um gol pelo Vasco. Ele que tem feito gols decisivos. Sonho realizado. Sonho real. É. Está indo, né? Não é, Tino? Se realizando. Mas ainda faltam 45 minutos. Tem que ter uma aplicação muito grande. O nosso time está se dedicando. Mas eu tenho certeza que Deus é grande e vai nos ajudar a sair daqui com essa taça. Aí, amigos da Rede Globo. Depois nós vamos mostrar aí todos os gols. porque o jogo já vai recomeçar no segundo tempo. Deixa eu olhar aqui, ó. Está lá prontinho o time do Barcelona. Deixa eu pedir para a minha galera que está aí no Rio de Janeiro. Todo mundo aí no restaurante. Estão me devendo o hino do Vasco, hein? Nós vamos lá. A Fernanda Abreu e o Luiz Melodinos vão puxar. A Thaís e o Ed vão acompanhar, mas a galera está toda lá. Eu sei que a casa está lotada. Todos nós queremos ouvir esse hino do Vasco. Olha aqui, vamos começar o jogo com o hino do Vasco. O que é mais bonito que isso? Com vocês aí. Fernanda, você que já cantou uma vez para nós, puxa aí. Bonito! Mais alto! Está bonito! Que beleza! Grande Vasco! Tá bonito, tá bonito. Nossos amigos, nossos convidados, amigos em todo o Brasil. Curtindo e acompanhando a vitória parcial do Vasco. 2 para o Vasco, 0 para o Barcelona de Guayaquil. 2 a 0 para o Vasco também no primeiro jogo. Depois tem mais, hein? No final tem mais. Quem sabe tem mais hino do Vasco aí com aquele gosto especial de estar com as mãos na Taça Libertadores da América. Já com a passagem marcada para Tóquio, dia 1º de dezembro. O confronto do campeão das Américas contra o campeão europeu. Por enquanto vai dando Vasco, 2 a 0 Vasco. Recomeça o jogo no segundo tempo. Aí o Felipe busca a jogada, tenta o lance individual. Toca mais à frente, montaneiro é quem fica com a sobra. Morales. Girou pelo meio, fez o toque. Saiu Nasa na marcação. Deu duro em cima de Asensio. Aí a jogada favorece. O Barcelona tem muito jogo ainda. Tá bom, tá de bom tamanho, mas tem muito jogo. Carlos Germano, a bola passa. O Divan passou em branco. Parece ter mexido. O time do Barcelona já já o tira em forma. Mauro Galvão não acha nada, chega de Ávila. Aí toca mais atrás. O Gomes. Lançamento para o Delgado. O Divan rasgou lá atrás. Aí já o Tino Marcos vai nos dizer se o Vasco mexeu em alguma coisa. O mesmo acontecendo com o Barcelona. Donizete, homem do segundo gol. Aliás, um de Luizão, outro de Donizete. E o lateral pertence ao time do Vasco. Mexeu o Vasco, Tino. O Vasco não. Volta com a mesma formação que começou o jogo. Já já a gente forma a alteração do Barcelona, Galvão. Tá certo. A alteração do Barcelona parece ter sido ali no meio campo. O Ayres, que foi titular no primeiro jogo com o Vasco. Fica dependendo de quem saiu. Neste time do Barcelona de Guayaquil. Aí o Nasa partiu. Donizete. Jogou muito pela direita no primeiro tempo. Tá aqui mais caído na esquerda no princípio do segundo. Pedrinho. Com o Felipe. Faz bem o toque pra Nasa. Pisou na bola, se atrapalhou. Mesmo assim salvou. Partiu o Luizão. Ele toca e toca bem pra Juninho. Tem espaço, pode até bater pro gol. A tentativa de tabela com o Luizão. Girou de um lado pro outro. Ficou com a bola, foi pro chão. Pediu a falta. Não deu, Castrilli. Aí o Ayres, esse que entrou. Exatamente. Entrou o Ayres, que é o atacante, no lugar do Doriega. Camisa 18. Agora eles enlouqueceram. Quatro atacantes. Dois zagueiros. E quatro no meio campo. Como é que faz, Falcão? É, esse é um problema do Barcelona, né? Nós temos aqui que fazer o que o Vasco possa aproveitar isso. Eu acho que o Barcelona não tem saída. Ele tem que sair pro ataque. O Vasco tem que ter a tranquilidade. Tocar a bola, segurar a bola, fazer jogando. Eu acho que o Vasco, se jogar 50% do que sabe jogar, não tem mais volta nesse jogo. Aí o Felipe. Faz o toque pra Donizete. Joga agora nitidamente. Com dois zagueiros, com quatro no meio campo, com quatro atacantes. O time do Barcelona. Isso no papel, né? Não acredito. Ninguém pode jogar assim. Aí o Ayres. Aí mais entrar pra jogar no meio campo. Tá aí o lançamento. Nasa escora de cabeça. Este é Juninho. Aí passam a ter liberdade os jogadores do Vasco. Na falta de número de jogadores do Barcelona na marcação. Quignone saiu pra cima do Luizão. Castrilha tá deixando o jogo correr no segundo tempo, Arnaldo. Não marcou uma falta clara agora. Castrilha gosta de complicar. É um jogo fácil. Aí o Delgado. Toca atrás pra Carabali. O retorno da jogada com o Delgado. Ele insiste outra vez com o Carabali. Trabalha pra Jorge. Aí pra Delgado. Ele tem dificuldade no domínio. Por baixo ele não é assim tão eficiente. Luizinho. Luta do lance com o Jorge. Leva vantagem. Mandou pra Dorisete. É só partir, Dorisete. É só partir pra cima do Quignone. Que velocidade ele não tem mais. É só partir pra cima dele. Lá vai o Pantera. Fez a fita ali do lance. Botou na frente. Insiste, Dorisete. Tenta ali em fundo. Ainda ele. Olha o cruzamento na tentativa de Luizão. O corte é feito aí, Escander. É só partir pra cima do Quignones. Ele parte. Balança. Toca do lado. O Quignone já foi. E tem lateral. Aliás, tem escanteio pra cobrar lá da direita do seu ataque o time do Vasco. Você viu o Nelson aí? Jogador do Vasco no aquecimento. Todos os jogadores do banco já estão no aquecimento. Tá vendo lá. Também os jogadores do Barcelona. Aí o Vasco chegando na tentativa do terceiro gol. Chegou pra fazer a defesa, Cevajos. Na linda jogada do Juninho ali pela direita. Você vê os jogadores do aquecimento. Antônio Lopes. A expressão um pouco mais tranquila. 2 a 0 pro Vasco. É o segundo tempo. O Vasco venceu o primeiro jogo também por 2 a 0. Vem bola na área. Olha o cruzamento. Cevajos. Aí no Divan. Ainda se dá o luxo de mandar o zagueiro pro ataque o time do Vasco. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus fãs. Use Raider. Aí o lateral para o Vasco. O Felipe vai dando o Vasco na final da Libertadores em 98. No ano do centenário. O Vasco vai fazendo grande campanha. Donizete, um leão no jogo. Tenta mais um lance. Ficou preso agora na marcação do Quinhones. Veio buscar Antony de Ávila. Aí ele faz o toque. No meio pro Aires. A falta já é marcada. Wagner saia com a bola. A falta foi cometida em cima do Aires. Tem toda a pressa do mundo. O Barcelona para a cobrança. Este é Morales. Trabalhou lá na esquerda com Ascensio. Lançamento na frente pro Aires. Ele é perigoso. Pé direito. Bateu em cruzamento de primeira. Deu bobeira aqui o Felipe. Deu espaço pro Aires. Ele fica se justificando. Dizendo que o Aires estava em posição de impedimento. O Arnaldo disse que não. Foi aqui na minha frente. Estava legal o Aires. Foi bobeira da defesa. Deu espaço ali o Felipe. E deixou o Aires aparecer. Tá aí o Antony Lopes. Exatamente reclamando dessa bobeira que deu a defesa do Vasco. Luizinho tenta de primeira. Quinhones repõe. Este é Jorge. Gira na frente do Juninho. Toca no meio pra Carabali. Bom jogador o Carabali. Muito ligeiro. Pé direito. Bateu pro gol. E o Germano apenas fez menção de ir na bola. Viu que ela ia sair. Deixou passar. E ficou apenas com um tiro de meta para o time do Vasco. Você decide amanhã depois de Torre de Babel. A saída dos jogadores do Vasco no fim do primeiro tempo foi muito complicada. Muito difícil. E agora o médico do Vasco nos disse se houve algum prejuízo físico para os jogadores do time. Doutor Clóvis Munhoz. Felizmente pequena monta. O Juninho recebeu dois ferimentos na mão e no cotovelo. Mas é lamentável que a saída dos jogadores do vestiário eles tenham que passar em contato quase que direto com o público antes de chegar no túnel inflável. Isso é um absurdo. Falou-se tanto do estádio que era uma maravilha. Ficamos no vestiário acanhado e passamos perante o público antes de entrar no túnel inflável. Portanto confirmando o Juninho sofreu um corte no braço. Aí vem o Barcelona. Tá lá o Juninho na marcação. Nada preocupado com o corte no braço. Abrigando ali por baixo. Foi driblado três vezes. O Jorge é esperto. Tocou atrás para o acesso. Arriscou o pé direito. Pegou torto. Pegou errado. Saiu muito longe do gol. Outra vez é só tiro de meta para o Carlos Germán. Era de se esperar. Falcão que viesse no desespero. Viesse para cima o Barcelona. O Vasco tem que se posicionar ali. É, na realidade o time do Barcelona que vinha no três zagueiros, cinco no meio, câmbio dois na frente ou quatro no meio e três na frente. Agora ele mudou. Ele tá com quatro zagueiros. Mas mantém apenas dois zagueiros em cima do Donizete e em cima do Luizão. E solta esse jogador que fez jogar em cima do Juninho. O lateral esquerdo Jorge e o Gomes. Então o Vasco não pode vir para trás para dar espaço para fazer o que o Barcelona quer. Tem que explorar o contra-ataque. Sair para cima do Barcelona para fazer e forçar a defesa do Barcelona que nesse momento é muito frágil. E aí vem o Barcelona. Jogando como diz o Falcão. Se soltando com seus laterais como no caso agora o Jorge. Aí o Asensio que faz uma dupla com o Jorge lá pela esquerda. Botou na frente para a De Ávila. Delgado fica esperando o cruzamento. Jogou na direção do Delgado. Subiu. O Nasa meteu a cabeça bonita. Fez pose. Meteu para fora e cedeu o escanteio. Cada minuto é importante. Vamos nos aproximando dos oito minutos do segundo tempo. O Vasco vai vencendo por dois a zero. Somando-se aos dois a zero no primeiro jogo. Leva uma vantagem de quatro gols o time do Vasco. Se fizer três gols o Barcelona ainda dá Vasco. Na soma dos resultados estaria com quatro a três. Aí vem bola na área do Vasco. Preocupado o Carlos Germano. O Jorge é quem vai para a cobrança. Tem muito papel ali no gol. A torcida fica próxima. Muito papel ali atrás. Você vê a preocupação do Germano. Puxando ali o papel. O jogador se atrapalha. Todo mundo se enrola. O Castrilho diz que assim não dá. Vai lá chuta alguma coisa ali para dentro do gol. O Jorge vai para a cobrança de novo. Oito e trinta. Nesse segundo tempo lá vem bola na área do Vasco. A bola cobrada para trás. No toque de cabeça vai pela linha de fundo. O Castrilho as costas para os jogadores do Barcelona. Mas não dá a menor bola para a reclamação dos jogadores do Barcelona. Aponta para o tiro de meta e sai andando. Ele é abusado, Arnaldo. Ele é bom juiz. Tecnicamente ele sabe apitar. Agora ele tem uma pose. Tem uma máscara. Uma máscara, né? Como se diz na gíria. Parece um milongueiro argentino. Aquele dançador de tango. Bota uma brilhantina no cabelo. E vamos lá. Ah, está bem, né? Está bem. O jogo também ajuda. Esse time do Barcelona não dá pancada. A não ser aquela jogada do Gomes no lateral direito. Mas é um time que joga na bola. Um time tranquilo. Um time do Vasco também jogando na bola. O jogo não tem grande dificuldade para ficar, não. Passamos dos nove minutos do segundo tempo. Dois a zero para o Vasco. Donizete. Aí ele fez a falta. No que o Jorge subiu por baixo e empurrou. O Donizete em cima do lance castrilo e marcou. Dois para o Vasco. Luizão e Donizete. Assim como foi também. No primeiro jogo. Em São Januário. Com isso o Vasco abre uma vantagem de 4 a 0. Na soma dos dois jogos. Nesta partida de 180 minutos. Que vai no título da Libertadores. Lá vai o Pantera. Tem Luizão. Tocou para o Luizão. Jogou meio de bandido. Jogou atrás para o Luizão. Conserta e toca para o Pedrinho. Ele olhou para a marcação do Morales. Encarou a marcação do Morales. Morales tentou olhar de fundo. Vai-se embora Pedrinho. Vai na força. Faz a fita. Deixou o Morales o corpo. Deixou o braço. Na marcação se irrita o Morales. O Castrilo estava ali em cima. Com brilhantina. Sem brilhantina. Com panca de milongueiro. Mascarado ou não. Ele vai tomando conta do jogo. E levando na boa. Aí o lance você vai ver. Com o braço. Essa ele até dá uma forcinha para o Vasco e Arnaldo. Calvão. Não houve nada. O jogador do Vasco é que foi esperto. Malandro. E o Castrilo estava encoberto. Achou que foi empurrado. O Chama não houve nada. Passamos os 10 minutos. O lance favorece ao Vasco. Juninho está ali na cobrança. Pedrinho do lado dele. Valoriza cada cobrança. Ganha todo o tempo que pode. O time do Val. Vai tomar cartão de graça o Juninho. Vai tomar um cartão de graça. Por estar se recusando. A cobrar a falta. Dizendo que os jogadores do Barcelona estão muito próximos da bola. Tudo isso vale. Toda essa catimba vale. Numa decisão de Libertadores da América. Então Juninho arriscou. Partiu. Bateu direto para o gol. Bola cruzada. No meio do caminho. O Gomes subiu. Sebajos ou melhor. Deixou a bola descer. Para fazer a defesa. Olha como é bonito. Olha como é bonito a Libertadores. Faz parte da história do futebol sul-americano desde 1960. Quando o Penharol a conquistou pela primeira vez. Aliás foram. Em de 38 torneios. 17 conquistas argentinas. 9 brasileiras. 8 uruguaias. Paraguai duas vezes. Colômbia uma. Chile uma. Olha o cruzamento para a área. Quem sobe? Aí eles deu duro por ali. Mauro Galvão. Briga pela bola. Felipe. Agora é tocar. Com calma. Isso. Sai tocando no Pedrinho. Tem Juninho pelo meio. Abriu demais. Já ficou mais difícil. Mesmo assim ele toca certo para o Juninho. Domina. Sai. Sai bem na marcação do Gomes. A enfiada de bola para a Donizete. Está por lá o Quinhones. O recuo para o Cevajos. E o Donizete acredita em todas. E foi para cima do Cevajos. Aí o Gomes recebe. Cada minuto vai deixando o Vasco mais perto da conquista da Libertadores. Cada minuto vai colocando mais na mão do Vasco o cartão de embarque rumo a Tóquio. Olha o cruzamento. Essa é sua, Carlos Germano. Vai lá em cima e pega. Com tranquilidade. Faz a defesa e sai jogando pela direita com o Wagner. Ele não quis o toque com o Juninho. Tem espaço. Parte para cima da marcação. Aí o Juninho. Dentro da finta. No meio de dois. Sai, sai bonito. O Carabalho. Ainda Juninho. A enfiada de bola lá na direita. Subiu a bandeira de Cláudio Rossi. E o impedimento está marcado. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Aí vem o Barcelona de novo. O lançamento para Delgado. O Divan. Fica a distância ali à frente dele. Vai passando o Jorge pela esquerda. Aí no Delgado. Puxou no meio. Chegou o Morales. Ele pega bem de direita. Perigoso. Bateu para o gol. Germano. Tranquilo, tranquilo. Caiu para fazer a defesa. Donizete briga pela bola. Quinhones vem. Mas, Falcão, chega a ser. Uma coisa que incomoda a diferença do estado atlético do Donizete para o Quinhones. O Donizete sai três metros atrás e chega dois na frente. O Quinhones não tem mais nenhuma condição física de jogar futebol. Além disso, o Donizete entrou para decidir. Todas as boas vão com força, mete o corpo, trabalha em cima daquilo que ele tem de melhor, que é a sua velocidade. Coloca bem o corpo. E o Quinhones não consegue segurar o Donizete. Em cima disso que o Vasco tem que explorar. E uma outra coisa. Como o Vasco não está atacando demais, consequentemente está fazendo linha de impedimento. Com calma, alguém saindo de trás, o Vasco pode chegar ao terceiro gol. Antônio Lopes mantém todos os jogadores do Vasco no aquecimento. O Vasco vai segurando dois a zero. Somados aos dois a zero no primeiro jogo, vai vencendo quatro a zero o Vasco neste jogo de 180 minutos. Vai disparando, vai passeando, vai sobrando na decisão da Libertadores. Aí, Donizete, saiu mais de uma, fez a finta. É falta em cima dele. A falta cometida agora pelo Montaneiro. Faz uma partida excepcional, Donizete. Autor do segundo gol do Vasco, Luizão. Autor do primeiro, está aí o Felipe. Menino ainda, mas com uma imensa categoria, Nasa. Faz o toque pelo meio, a experiência do Luizinho. Gira lá pela direita, o menino Juninho recebe, tem Wagner mais à frente. Aí Juninho, faz o toque para Wagner. Vai para cima na marcação de Jorge. Lembra seus tempos de atacante. Tentou curtir a jogada lá pela direita, ficou difícil. Insistiu, brigou por ela. A sobra do Morales. Ascensio. A bola já escapuliu, já chegou o Pedrinho. Nossa, a finta do Pedrinho em cima dele. Deixou perdido o Morales. Fez a abertura com o Donizete aqui na esquerda. Vai chegando o Felipe, vai tentando se soltar no jogo o Felipe. Olha a marcação, a habilidade do Felipe. Já foi, já partiu, já fez a finta. Já ganhou o espaço, já tocou para trás. O Vasco tenta dar o show. O toque para o meio, Donizete chega rasgando. Ainda tem como aproveitar ou tentar aproveitar o Juninho lá pela direita. Não deu, aí é lateral apenas para o Barcelona. O Jogui começa a fazer um espetáculo o Vasco aqui em Guayaquil. Dois para o Vasco, zero para o Barcelona. Vamos para 15 minutos deste segundo tempo. É o Vasco rumo ao título, é o Vasco rumo a Tóquio. Aí o Barcelona toca. Carabali. Ascensio recebe. Nasa fica à distância. Pedrinho por ali. Vai cercando bem o time do Vasco. Nasa fez bem o corte. Brigou pela bola do Donizete. A sobra lá atrás é do Quinhones. Olha a forçada de jogada que lhe dá da esquerda para o Jorge. E aí apenas lateral para o Vasco. O Globo, um caso de amor com você. Brama Guaraná. Você numa boa. Você numa light. Tem lateral o time do Vasco. 2 a 0. Vence o Vasco. 80 mil pessoas. Chegaram 3 horas, 3 horas e meia antes do jogo. Nós estamos aí com 15 minutos do segundo tempo. E muita gente começa a ir embora. Galvão e o camarote aqui do lado. Tinha 15 rapazes. No intervalo ele foi embora e apagaram a luz. Depois a gente mostra. Vou tentar mostrar. Porque são realmente camarotes. São suítes. Com sala. Com uma pequena cozinha. Com lugar aí para... Dependendo do tamanho. Para 9 pessoas. Para 12 pessoas. Para 15 pessoas. Nós estamos num deles. Alugado pela Globo para que a gente pudesse transmitir. E, logicamente, o lado esquerdo, o lado direito, acima, abaixo, os outros camarotes. Está tossida do Barcelona. É isso que o Arnaldo se referiu aqui à nossa direita. Todos já foram embora. Aí vem o Barcelona. Tentativa de Ascensio. Aí o Pedrinho. O Vasco vai tocando a bola aqui. E a nossa galera já está jantando. Já está adiantando o jantar, né? Mas vocês vão ver a imagem. Luiz Melodia, Fernando Abreu. Ataís, o Eri. Luizão toca a bola. Donizete partiu. Tem a chance do terceiro gol. Olha o Pantera. Bonito! O lance. Saiu à esquerda do gol. Puxou de lado. Explodiu na velocidade. Soou. Com a bomba. Saiu ventando ali junto ao ângulo superior esquerdo do gol do Semajos. Ele podia ter batido aí. Se bate ali, teria feito o terceiro. Partiu para cima. Olha onde a bola passou. Quase o terceiro gol do Vasco. E outra arrancada de Donizete. Vamos já para 18 minutos. Neste segundo tempo, 2x0 para o Vasco. Silêncio total. No Monumental de Guayaquil. Vai fazendo o resultado o Vasco. Vai jogando. Mostrando o seu futebol. Pedrinho gira. Faz o corte e segue o lateral lá atrás. Carlos Germano aplaude. Incentiva o jogador. Aí vai chegando para Cobranço Gomes. Aí o lance anterior. Olha como o Pedrinho chegou. Olha a finta que ele deu. O drible que o Pedrinho deu. Isso foi no meio campo. Aí Carabali. Morales. Giria com o Jorge. Na perna esquerda ele faz o lançamento para Delgado. Germano foi lá em cima para fazer o corte. Aí o Pedrinho. Carabali chegou tocando. O juiz não deu o toque. O Divan ficou fora. Delgado. Olha a chance. Não bate e rebate. Está subindo a bandeira ali. Está paralisando. Não está valendo. Mas há muito tempo. E está erguida aí a bandeira do Jorge Ratalino. Marcando o lance favorável ao time do Vasco. Globo. Um caso de amor com você. Novo gol special. O gol com preço super especial. Aí o lance. Não vi a irregularidade desse lance no Manaus. Houve impedimento na primeira jogada. O bandeira levantou. E o Castrilho estava prestando atenção no lance do meio do campo. Não viu. Mas na primeira jogada. Bem anterior estava impedido. Olha só o Quinhones. Jorge Navarro. O Donizete para cima do Quinhones. Para atormentar a vida do Quinhones. Vamos mostrar aí nossos convidados aí. Vamos mostrar lá os nossos convidados. A Thaís Araújo. A nossa Fernanda Abreu. O Luiz Melodinho. O Eric Johnson. Está bom o bacalhau aí Eric Johnson? Está bom? Numa boa? Aí a festa da torcida vascaíno. 2 a 0. O Vasco 19 minutos. O segundo tempo. É o Vasco rumo ao título da Libertadores. 2 a 0 no jogo de São Januário. 2 a 0. Por enquanto no jogo aqui de Guayaquil. Dia 1º de dezembro. O Vasco confirmando o título. Vai a Tóquio jogar com o Real Madrid. Tem que segurar essa. Aí o Morales. Insiste. Lançamento. Germano. Deixou passar. Ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Vasco. Quebra de conduta. Filme inédito. Amanhã depois de Você Decide. No Festival de Inverno. Joga certo o Vasco, Falcão. Joga certo. Tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Para explorar o Donizete. Que é o grande nome do jogo. Pelo menos até aqui. O Luizão vem muito atrás. Mas o Vasco está jogando certo. Tô tocando a bola. Se trabalhar um pouquinho mais. Pode até chegar o terceiro gol. E é impressionante como o público vai se retirando. Já nossas câmeras vão mostrar. O estádio estava inteiramente lotado. Principalmente nas chamadas populares atrás dos gols. Como todo mundo vai realmente tomando o caminho de casa. E o Vasco vai tomando o caminho de Tóquio. Aí o lançamento para Delgado. Ele é perigoso. Ajeitou no peito. Bateu. Germano. Ela passa. Olha só. Tudo isso estava lotado. Ali a tribuna que se chama Henrique Pajarito Cantos. Pajarito Cantos foi um grande jogador do Barcelona e do futebol do Equador. Eles dão nome aqui às tribunas. Do outro lado é Carlos Munhoz. Recentemente falecido no acidente que jogava na seleção equatoriana. E aí a fila. O torcedor do Barcelona tomando o rumo de casa. Enquanto o Vasco vai tomando. O Vasco vai tomando o rumo de Tóquio. A galera do Vasco lá no restaurante. Aí extrapola. Dá tchau para o torcedor. Dá até logo para o torcedor do Barcelona aqui. E o Carlos Germano vai para a cobrança. Donizete briga pela bola. Luizinho toca de cabeça. A jogada vem aqui na esquerda com o Pedrinho. Quem recebe atrás é Felipe. Faz o toque esperto. Outra vez para o Pedrinho. Imensa habilidade na perna esquerda. Ele protege bem. Tem o Felipe para fazer a jogada. Toca no Felipe. Administra a posse de bola. Valoriza a posse de bola o Vasco. Isso é que está certo. Aos 21 do segundo tempo vai vencendo 4 a 0 o Vasco. Eu digo 4 porque 2 do São Januário. E 2 daqui abrem 4 gols de vantagem o Vasco. O lançamento para Donizete. Mais atrás para o Wagner. Tem o trabalho com o Juninho lá pela direita. Deu uma bola muito curta. Recupera a posse de bola o Marcelo neste Ayres. Delgado. Foi repatriado só para esse jogo. Veio buscar. Tocou de lado. Ascensio. Talvez o mais perigoso dos atacantes do Barcelona. Gira e gira bem para o apoio de Jorge lá pela esquerda. Wagner vai em cima dele. Lá vem cruzamento para o Ayres. Rasgou bonito. O Nasa atirou por baixo. Vai insistir o Barcelona. O Barcelona valente. Valente e limpo. Se a torcida teve alguns momentos aqui de selvageria. Você viu no intervalo. O time do Barcelona joga na bola. O Divan fez o corte. Luizão se enrola. A sobra do Morales. Fez o toque e abertura aqui para o Delgado. Ele botou na frente. Mauro Galvão. Toda a sua experiência. 38 anos. A serviço do futebol brasileiro. Aí o Felipe. 20 anos atrás ele perdeu a final com o Internacional. Eu estava jogando junto com ele. Contra o Nacional, Galvão. 20 anos atrás ele tinha quase 18 anos. 20 anos depois ele está aqui com a mão na taça. Como capitão. Vasco confirmando para receber a taça. Mauro Galvão que jogou com o Falcão. Com o Falcão foi campeão brasileiro em 79. Numa final contra o Vasco. Vejam como são os caminhos do futebol. Montaneiro recebeu o cartão amarelo. Pegou o Pedrinho ali. Montaneiro. Cartão amarelo em formação do Ardaldo. César Coelho está esperto. O Ardaldo ligado no jogo. O lançamento é para Wagner. Donizete parte lá pela direita. Juninho um pouco mais ao centro. Quem recebe é Juninho. Pode voltar no Wagner. Volta errado. Não pode ser desplicente o time do Vasco. Vamos para 23 minutos. Cada minuto é importante. E lá vem o Barcelona. Botou velocidade. Ascensio. Olha o cruzamento. Mauro Galvão corta mais uma. Mete pela linha de fundo. É muito perigoso esse número 11. Ascensio. Tem muita fumaça por ali. Atrás do gol do Vasco. Queria ter pressa para cobrança ao time do Barcelona. Mas o Castrilho segura. Porque outra vez jogaram papéis ali. Rolo de papel, né? Muitas vezes rolo de papel higiênico jogado ali em cima do gol do Carlos Germano. 23 minutos. Ascensio na cobrança. Delgado na área. Também de Ávila. O zagueiro Gomes. Mais atrás o Aires. Ascensio vem para a cobrança. Preferiu cobrar curtinha para a Geórge. Arriscou no cruzamento. Juninho por baixo. Com tranquilidade aí para ninguém. Rifou a bola. Bateu para frente. Por lá apenas o Carabali. Para ter o espaço para fazer o domínio. O Globo. Um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. E você viu pelo sinal do Lopes que ele não quer ver o time atrás não. Ele quer o time mais para frente. Aí o lançamento chega para fazer o corte de qualquer maneira. Pedrinho. Outra vez o escanteio. O torcedor passa ali com o seu sinalizador de fogo. Faz a graça. Muita gente joga objetos em cima deles. Já não se entendem mais entre eles mesmos. Aí o Gomes. Olha o cruzamento. Mais uma vez o corte. Mais uma vez o lateral favorecendo o Barcelona. Com isso o Vasco vai deixando o tempo passar. Vai levando o jogo na boa. E vai ficando cada vez mais próximo do título inédito da Libertadores no ano do centenário. Neste ano de festa para o Vasco. Gomes tocou pelo meio. Ficou livre. Jorge. Ele bate firme. Germano. Que experiência e tranquilidade. Ela passou. Ele olhou. Deixou passar. E ficou apenas com o tiro de meta. Está Javier Castrilli. A delegação do Vasco vai seguir daqui a poucas horas para o Rio de Janeiro. No voo fretado pelo clube. E em caso realmente confirmando aqui o título. Amanhã o time vai sair em carreata pelas ruas do Rio de Janeiro. Passando inclusive em frente a sede do Flamengo na Gávea na zona sul do Rio. Cartão amarelo para o Carlos Germano. Por que Arnaldo? Ele foi bater o tiro de meta e colocou a bola um metro fora da pequena área. E a regra é clara. Tiro de meta tem que bater. A bola tem que ser colocada dentro da pequena área. Ele fez isso de propósito para ganhar tempo. E o juiz corretamente aplicou o cartão amarelo. E só aos 25 minutos do segundo tempo. Aí o Odivan. É ajeitar no pé direito e bater para frente. Esse é o futebol do Odivan. Não tem brincadeira com ele. Botou para frente. Quinhones não foi. O Montaneiro fica mais lá atrás. Cevajos e o Donizete já vai para cima dele. Cevajos bateu para frente. Nasa. Quem joga bonito bobeou deu sorte. Juninho. Estava impedido. O Donizete mas deu uma de malandro. Saiu. Nem olhou para a bola. Não era nem com ele. O Bandeira não deu. O juiz também mandou seguir. Aí o Pedrinho. Vai aparecer mais atrás o Felipe. Quero terceiro gol ao time do Vasco. 2 a 0 vai vencendo o Vasco. Com 2 a 0 em São Januário. Já são quatro. É o Vasco para conquistar o título da Libertadores. É o Vasco rumo a Tóquio. O Wagner não chega. A bola passa. Aí está o técnico argentino. Que é o técnico do Barcelona. O Rubens em sua. Você está vendo o Lopes. E aí o Vasco recuperando a posse de bola. Vejam como são as coisas. Quero falar isso mais tarde. Quero falar isso mais tarde. Mais perto do final do jogo. Aí o Donizete. Relativa à vitória do Vasco fora. A derrota do Barcelona em casa. Donizete para fazer a finta. Ele é o autor do segundo gol do Vasco. O Luizão fez o primeiro. Ele faz a festa. Com extrema tranquilidade vai fazendo a finta. Vai abrindo espaço. Vai tentando a jogada. Lá pela linha de fundo. Ganha tempo. Se enrola. Gira daqui. Gira dali. Briga pela bola. Fica no chão o Donizete. Tenta evitar a cobrança. Ele ganhou tempo. Prendeu a bola no ataque. O que é correto. E o cronômetro já chega aos 27 minutos deste segundo tempo. A bola passa pelo Luizinho. Não passa pelo Odivan. É a chamada zaga que se completa, né Falcão? Tem um que ela vem, bota no chão. Ergue a cabeça. Sai jogando. Tem outro que ela vem do jeito que vem e volta. Que é o Odivan, né? Mauro Galvão joga na categoria. O Odivan joga com firmeza. Carabali. Morales. Aí o Odivan sempre perigoso. Atrás trabalhou o Gomes que já tem cartão amarelo. Gira na frente do Pedrinho. É o que o Pedrinho quer, que ele fique girando por ali. Outra vez Morales. Juninho não acha. Quem chega, chega bem é Wagner. Vai pra cima da marcação. Levou vantagem em cima da marcação do Jorge. Luizão partiu aqui na esquerda. O lançamento é pra Luizão. Não é bom. A finta foi feita. O recuo. O corte foi feito. O recuo. Pro goleiro Cevajos. E vai saindo mais um, o time do Barcelona. Jorge. Este é Ayres. Aí vai tocando o de Ávila. Ascensio. Já já vamos por uma informação do tênis. Mas antes o ataque. A bola enfiada pra Delgado. Fernando Meligeni perdeu pro Greg Ruscetic. Mais uma derrota aí do tênis brasileiro. O importante é que o Vasco tá ganhando. 2 a 0. Aí você vê o secretário-geral da Sul-Americana. Ali de óculos. O toque na jogada aqui na esquerda pra Luizão. A enfiada de bola pelo meio. A tentativa no meio com o Juninho. O corte feito. Pediram a volta. Castrilli. Mandou seguir. Aquele que apareceu ali o secretário da Sul-Americana. Chama-se Figueiredo Brites. Daqui a pouquinho o Vasco vai fazer já a primeira alteração. Vai entrar Ramon, camisa 11. Vai sair o Pedrinho, 16. Já já o Paulo Roberto Falcão fala o que acha dessa alteração do Antônio Lopes. Uma boa essa altura, Falcão. Ramon é um jogador que era titular. Muita habilidade. Ele encosta bastante nos homens de frente. É um jogador que teria que entrar até por merecimento, pela boa campanha que fez. E vem fazendo o Vasco. Sai o Pedrinho. Preocupação porque o Gomes vai sair um pouco mais. Não vai ter quem marcar. Não sei o que ele inventa. Coloca aqui do outro lado o jogador Juninho. Vamos esperar um pouquinho. E só os 29 minutos. Carlos Germano sai do gol pra fazer mais uma defesa. Aí mexe a jogada com o Pedrinho que vai sair. Que vai dar lugar ao Ramon. Que até 3 ou 4 jogos era titular nesse time do Vasco. Aliás, o Juninho e o Ramon eram titulares. O Juninho machucou. O Pedrinho entrou. Ficou com o lugar. Depois entrou o Juninho. No lugar do Ramon. Ficou com o lugar. E o Pedrinho deu esse pico na bola aqui pra torcida. Pra poder ser substituído. Aí o Ramon. Com a número 11. Para entrar no lugar do Pedrinho. Ramon 11, portanto, no lugar de Pedrinho 16. A alteração do Vasco. E já vamos pra 30 minutos. O Lopes fica lá reclamando alguma coisa. O Pedrinho corre ali. É uma quantidade enorme de garrafas e objetos atirados da arquibancada. O Alambrado é imensa. De uma altura de uns 15 metros. Mesmo assim, os torcedores parece que já tem realmente desenvolvido aí a técnica de jogar por cima do Alambrado. Vários objetos. O Lopes, a camisa dele que dá sorte, já tá completamente molhada. Já levou vários banhos. Mas realmente os jogadores de reservas não conseguem aquecer. Muito difícil a situação aqui no Banco de Reservas do Vasco. É, tudo isso tá sendo visto pela Sul-Americana. O presidente Nicola Leosa aqui está. O secretário Figueiredo Brits, que eu mostrei agora há pouco, também aqui está. E se espera que alguma providência seja tomada. Porque não adianta você ter um estádio belíssimo. Se o comportamento do torcedor no estádio não permite que ele, além de bonito, seja seguro. Agora, com tudo que tá acontecendo, o problema é só o que cai em campo ali. E o problema ainda é menor pelas condições do estádio. O importante é que o Vasco vai vencendo de forma brilhante. 2 a 0, 2 para o Vasco. O Vasco é o Brasil. 2 para o Vasco, 0 para o Barcelona. É o Vasco rumo a Tóquio. O Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus fãs. Use Raider. Aí o Odivan vai pra cobrança. O lançamento pra Donizete. Que tal o terceiro gol do Vasco? Partiu Donizete. Saiu o Cevajos pra fazer a defesa. A bola passa ali pelo Luizão. E aí tem espaço pra trabalhar. Você tá vendo o retorno do Donizete. Tem espaço pra trabalhar o time do Barcelona. Carabali. Deixando com o Delgado. Saiu tocando errado. Juninho domina. Aí botou pra Donizete. A posição é legal. Dá pressão da pinta. Ele tá meio cansado, Donizete. Mesmo assim, ele leva vantagem em cima do Jorge. Deixa mais atrás pro Luizão. Esse é Juninho. Ramon partiu aqui do outro lado. Ainda Juninho. Prendeu a bola. Tocou de lado. Pegou na perna. Do jogador do Barcelona. O lateral é pro Vasco. Evidentemente não tem pressa o time do Vasco. Vai administrando a vantagem que tem. A enorme, imensa vantagem que tem. São quatro gols de vantagem pro Vasco. Isto já aos 32 minutos do segundo tempo. Já está quase vazio e absolutamente silencioso. O monumental de Guayaquil. A torcida prometeu durante esses últimos dois dias. De que esta noite seria dia aqui em Guayaquil. Que ninguém ia dormir. Que não iam deixar ninguém dormir. E diziam o seguinte. As palavras eram assim na televisão. Com uma tranquilidade. Falcão diz assim. Amanhã joga o Barcelona. O campeão da América de 98. Em tom de afirmação. E aí o Vasco vem, mostra o seu futebol. E por enquanto. Vai conquistando uma vitória de forma brilhante. É claro que tem jogo. Temos mais ainda. Doze minutos pela frente. Mas o Vasco tem uma imensa vantagem de quatro gols. Lá vem o Barcelona. Se segura o Vasco. Isso não pode dar espaço. Luizão, valente, brigando sempre. A tentativa de Ramon no seu primeiro lance aqui pela esquerda. Partiu pra cima da marcação. Lá vem o Montaneiro. Tenta levar vantagem Ramon. Contra três. Protege a bola. Insiste Ramon. Leva vantagem. Ela sai pela linha de lado. A bola saiu. O Bandeira já deu. O Castrilho não olhou pro Bandeira. E o Ramon vai arrumando briga ali. Deram uma cotovelada. O Carabali chegou pra dar uma cotovelada no Ramon. Vamos ver o Castrilho tá ali. O problema também é que o Bandeira mostrou. A Bandeira dando a saída de bola. O Castrilho nem olhou pro Bandeira. Tá lá o Ramon no primeiro lance. Carabali tá ali. Cartão amarelo pro Carabali. E cartão amarelo também pro Ramon. Para Ramon, portanto. E para Carabali. Número cinco do Barcelona. Agora é difícil jogar futebol, hein? Porque cai de tudo no campo. Cai de tudo no estádio. Agora já fica triste. Já fica feio. Só que você que possa estar estranhando que não tenha tido replay. Já já eu explico. Aí partiu o Donizete. Faz boa abertura pra Wagner. Luizão correu na área. O lançamento pra ele. A bola saiu muito fechada. Vem chegar aqui para Ramon pelo outro lado. Faz o domínio Ramon. A frente do Gomes. Prende a bola. Ganha o tempo que pode. Felipe. Toca mais atrás pra Luizinho. Aí pro Nasa. Saiu errado o Nasa. Nasa é só tocar de lado o Nasa. Toca no Mauro Galvão e deixa a sequência da bola. Aí o De Ávila. No erro do Nasa. Botou vantagem. Botou na frente. Ascensio bateu pro gol. Germano faz a defesa. Tudo começou porque pra tocar bola tem que ser tocada por quem conhece. Por quem é do ramo. Quando chega em quem conhece menos. Ficou difícil. Bate pra frente, Falcão. Aí foi uma jogada em que o Barcelona vinha puxando o contra-ataque. Vai lá, Govão. Aí a taça. Olha o cruzamento. Lance na área. Olha a chance do gol. Gol! Do Barcelona. De Ávila. Número 21 aos 34 e 40 do segundo tempo. Tudo começou no toque de bola quando o Nasa era só tocar de lado e sair jogando. O que não é tanta habilidade que tem, não é a característica dele. Na bola roubada, escanteio, na cobrança de escanteio. O gol de De Ávila. Os torcedores que ainda estão no estádio fazem a festa. Aí a repetição do lance. O De Ávila ficou sozinho. Mauro Galvão ainda tentou, não conseguiu. Dois para o Vasco. Um para o Barcelona. Saiu mal no lance ali. O Germano. O toque de cabeça foi do Ayres. E o De Ávila conseguiu fazer o gol. O Castrilho paralisou o jogo. Porque estavam jogando muita coisa dentro de campo. Então o árbitro reserva foi para dentro de campo. Bandeira foi para dentro de campo. E o jogo está paralisado. Você vê aí, tem cano, tem copo, tem garrafa, tem de tudo. O jogo foi paralisado aos 35 do segundo tempo. Estava tudo absolutamente tranquilo na vitória do Vasco. Uma bobeira que o Vasco deu o Falcão. O time do Barcelona chegou lá. Mas a vantagem do Vasco, eu repito, ainda é de 4 a 1. Ele venceu o primeiro jogo por 2 a 0. E vai vencendo esse segundo por 2 a 1. Teria que fazer mais 3 gols à equipe do Barcelona para levar uma possível decisão por pênaltis. Só que aí nós temos já o jogo paralisado aos 35 minutos. Mas não podia ter dado bobeira ao time do Vasco. Eu não precisava disso. É, o Galvão inclusive agora falava com o Nasa, pedindo para ele porque não tocou a bola. O Galvão é o Mauro Galvão, né? Deixa claro. Isso, o Mauro Galvão. O Galvão está aqui do meu lado. Mas ele pediu justamente, ele gritou. Mas é, são coisas que acontecem. Os jogadores do Vasco estão cansados. O Nasa correu, marcou como o Luizinho marcou. O Donizete está cansado. Essa é a hora da tranquilidade de tocar a bola, fazer substituições como agora o Antônio Lauro já fazia. E o time do Marquinhos vai formar daqui um pouco. Enfim, o Vasco precisa agora usar o regulamento, fazer a bola. Porque o jogo praticamente terminou. Eu acho quase que impossível que o Barcelona possa... O time que está em campo, o Barcelona, completamente batido, possa chegar a fazer 3 gols do time do Vasco. E o Vasco vai fazer agora mais uma alteração. Vai colocar o zagueiro Alex. Alex, portanto, entrando com a camisa 15 em lugar do atacante Luizão. O autor do primeiro gol do Vasco vai sair para a entrada do zagueiro Alex. A segunda alteração do Vasco. A primeira foi Ramon no lugar de Pedrinho. Agora vai entrar Alex no lugar do Luizão. E o Castanho continua com o jogo paralisado. O que o juiz faz uma hora dessa nada? Ele dá quanto tempo ele dá? Como é que faz? Tudo isso vai ser acréscimo depois? Ele vai ter que acrescentar. O tempo do jogo está paralisado. Está pedindo aos delegados da confederação que limpem ali a beira do campo. E o policiamento teve providências com os torcedores que estão atrás do Alambrado e que estão jogando essas garrafas. O que acontece aqui, o problema é que tem muita gente próxima à linha lateral do campo porque ninguém se atreve a ficar perto do Alambrado para levar essas garrafadas que realmente vêm com muita força. E aí fica uma situação, um impasse realmente criado porque ninguém se sente seguro perto do Alambrado e também não pode ficar perto da linha lateral porque atrapalha o andamento da partida segundo o hábito. Aí você tem a repetição do lance como o Germano saiu e não achou o toque de cabeça do Ayres e a bola vai sobrar para o De Ávila, Antônio De Ávila sozinho ali para fazer o toque de cabeça mesmo com a chegada do Mauro Galvão. O que acontece é que todos esses esses policiais que aí estão com os escudos protetores eles tinham que estar, alguns deles tinham que estar do Alambrado para cá para o lado do torcedor porque se você bota aí 10, 15, 20 policiais ali eu quero ver o torcedor ter a tranquilidade para ir lá tomar distância para arremessar um objeto. Eles ficam de dentro o torcedor de fora joga o objeto para cá e fica um impasse. O jogo não recomeça e era o que não podia acontecer com o time do Vasco. Aí o menino... Exatamente essa, Galvão exatamente essa a reivindicação do Vasco não atendida pela polícia aqui do Equador. Finalmente vai dar saída o time do Vasco que está aí para o torcedor do Vasco alegre de novo a Taça Libertadores da América pela primeira vez conquistada em 60 pelo Penharol em 38 torneios foram 9 conquistas brasileiras o Santos em 62 e 63 o Cruzeiro em 76 e 97 o Grêmio em 83 e 95 o São Paulo em 92 e 93 o Flamengo em 81 o Vasco que era conquista agora em 98 o Castrini continua conversando com muita gente vamos ver quem é que vai sair agora estão expulsando os fotógrafos e os cinegrafistas quer dizer, a culpa é do fotógrafo que está ali para bater a fotografia e nós também a nossa permanência aqui está muito complicada realmente a polícia por ordem do ar porque quer que a gente saia realmente está difícil quer dizer, a polícia tinha que tomar conta do baderneiro que está do lado de fora olha o Tino está aí aparecendo você está no ar aí, Tino? o Tato Sino tem que tomar conta do baderneiro que está aqui do lado de fora jogando objeto mas não, está tirando os fotógrafos está tentando tirar o Tino Max o nosso repórter o Kleber o nosso cameraman que está ali o nosso repórter cinematográfico estava trazendo as imagens para você o Castilho está lá com o papel, o caderninho na mão para lá, para um lado e para o outro o jogo já está paralisado há cinco minutos realmente fotógrafos e cameramãs vão sendo retirados o chefe do policiamento fica ali passeando de um lado para o outro não toma providência nenhuma vi cuidar da torcida que está fazendo o baderneiro que é bom lá de fora, ninguém vem e os profissionais que estão lá dentro estão sendo retirados enquanto isso o Castilho não recomeça o jogo e essa parada é bom para o Vasco é bom para o Vasco porque o Barcelona tinha feito um gol esfria, poderia vir para cima o Lopes mexeu bem coloca o Alex acho que para marcar quase que individualmente o Aids ou até mesmo o Delgado que é um jogador que salta bem hoje vai ficar do outro só para o Galvão e está mexendo de novo aí o Lopes porque parece que o Wagner pediu para sair daqui a pouco vai entrar o Vitor tivemos 5 minutos 5 minutos e 30 de paralisação passamos aqui dos 40 vamos ver o que ele vai dar de acréscimo 2 para o Vasco 1 para o Barcelona na realidade 4 para o Vasco 1 para o Barcelona na soma dos resultados dos dois jogos aí vem o Barcelona aí o lançamento para frente Mauro Galvão escora de cabeça Morales faz o trabalho com o Jorge é no cruzamento que eles gostam de jogar Alex escora mais uma de cabeça vem lá de trás Morales repõe vai subir o Nasa subiu com o Delgado melhor para o Delgado o Ayres que é bom na jogada aérea Mauro Galvão no perde ganha Morales bate é tiro de meta Globo um caso de amor com você Banco Itaú bem-vindo ao ano 2000 quem vai sair Falcão é o Juninho para a entrada do Vitor essa é a autoração do Lopes ele vai tirando o Juninho é mas agora parece que mudou porque o Luizinho estava pedindo para sair o Juninho pediu vai acabar saindo eu acho que o Luizinho que deve ter sentido alguma coisa vamos ver o jogo volta fica paralisado o Castrilli quer jogo na realidade o Vasco acabou não mexendo ninguém o Vitor continua de fora o lançamento é para Dorisete agora ficou isolado ali na frente porque o Luizão saiu Quinhones é quem recebe vamos para 42 minutos ele vai dar pelo menos 6 minutos mais alguma coisa tinha paralisado uns 8 minutos deve dar de acréscimo e o Vasco tem que segurar essa vantagem 2 para o Vasco 1 para o Barcelona a tentativa de ascensão era sempre perigoso o Maza deu o bote por baixo chegou bem na bola mesmo que por trás brigou com o Aires Mauro Galvão no perde ganha saiu Wagner outra vez dá o bote certo tomou na boa está aí o Wagner em cara marcação com saúde partiu com velocidade lá pela direita Donizete vem pelo meio ele ameaça o lançamento fica difícil lançou para o Donizete quem fez o corte no meio foi o Montaneiro 42 minutos e 30 volta a vibrar o torcedor do Barcelona aqui no Monumental de Guayaquil até que Felipe vai ficar com a sobra Globo um caso de amor com você Brahma Guaraná você numa boa você numa light aí o Ramon usou da habilidade no meio de 3 prende bola bonito girou botou na frente é falta nele aí finalmente a alteração no time do Vasco é o Luizinho quem realmente vai sair está cansado está sentindo alguma coisa a saída do Luizinho portanto para a entrada do Vitor seria o Juninho quem ia sair para a entrada do Vitor daí o Luizinho saindo o Vitor entrando e nós vamos já com 43 minutos o Vitor fica ali pelo meio não é o Falcão vem o Wagner como é que é? é isso aí vem o Wagner para o meio e vai o Vitor para a lateral tem muito mistério não né? não nessa altura o jogo tem que administrar o Vasco tem que ter tranquilidade o Barcelona está completamente morto a não ser quando mete essa bola alta para dentro da área e o Vasco tem que segurar a bola não fazer esse que o Ramon fez está jogando isolado aqui pela esquerda o Ramon 43 e 40 segundo tempo é o Vasco vencendo aqui em Guayaquil dois para o Vasco um para o Barcelona quatro para o Vasco um para o Barcelona na soma dos dois jogos é o Vasco conquistando a Libertadores tem jogo pela frente ainda mas é o Vasco atrás da Libertadores Donizete Valente partiu mais uma no meio de dois ficou no chão castrino e mandou seguir o Clube um caso de amor com você novo gol especial o gol com preço super especial aí nós vamos com 44 minutos Arnaldo o juiz não pode entender que todos os problemas foram provocados pela torcida da casa e com isso não dá acréscimo não né? não ele vai dar o acréscimo sim e está atrapalhando o jogo vê que ele está ali no meio do jogo a bola bateu nele mas ele vai dar a crédito ele vai dar 5 a 6 minutos olha o Donizete se estranhando lá com o Quignone jogou de zagueiro do Vasco no lance anterior o Castrini vamos nos aproximando dos 45 lá vem o Barcelona dois para o Vasco um para o Barcelona Nasa trabalha Juninho vai sair o Vitor vem para o bote bonito o Vitor no corte aí Donizete já abre a jogada em cima do Morales faz o toque para Vitor aí é que o Vasco tem que valorizar a posse de bola Vitor no lançamento para Juninho ele ia partindo sem bola partiu também o jogador do Barcelona para cima dele cometendo a falta Globo um caso de amor com você cerveja Kaiser futebol fica mais gostoso com Kaiser 45 minutos no segundo tempo estamos por conta do senhor Javier Castrini o Vasco esperando apenas o acréscimo de Javier Castrini para comemorar o título internacional mais importante de sua história em 100 anos de história chega o título da Libertadores da América com o time do Vasco o Lopes fica pedindo o final do jogo gesticula na lateral de campo aí o Wagner dois para o Vasco um para o Barcelona neste jogo aqui dois a zero no primeiro puxar o Donizete é falta em cima dele gigante o Donizete no jogo Falcão o principal jogador em campo rápido com velocidade com força com precisão enfim o jogador que mais se destacou no time do Vasco todo ele foi muito bem mas o Donizete foi a principal figura do jogo já tinha sido no jogo de Ida Lagavão de São Janório voltou a repetir a grande atuação aqui dois a um para o Vasco aí o Ramon faz o trabalho pela direita aí o Wagner lá vem cruzamento ela não chega no Donizete Gomes faz o corte e o Vasco chegando ao título da Libertadores Castrini abriu uma mão espalmada ali deu a impressão que marcou mandou dar 5 minutos pelo gesto dele vai subir a placa de 5 com 46, 51 vai dar 6 de acréscimo aí o Delgado não pode deixar ele partir assim partiu o Delgado se jogou foi para o chão pedir no pênalti tem personalidade Javier Castrini olha falaram tão mal dele falaram cobras e lagartos do Castrini ele foi lá e não só não deu pênalti mostrou o cartão amarelo Arnaldo César ele pode ser mascarado pode ter brilhantino e ser metido mas apita esse tal de futebol aí hoje apitou muito bem veja esse lance na repetição que o jogador Delgado por trás ele pula e o jogador do Vasco atinge a bola eu demorei até a falar para ver bem com certeza você vê que o jogador do Vasco toca na bola e o jogador do Delgado vai e pula e no pular caiu provocando o pênalti eu até discordo do cartão amarelo porque o rapaz caiu porque estava desequilibrado porque ele toaria o cartão amarelo só para o rapaz ter provocado mas está apitando bem o Castilho 47 no segundo tempo o torcedor do Vasco vai torcendo nesse lance aí olha o cruzamento a bola passa passa pelo Alex vem pelo outro lado para a Senso tenta novo cruzamento se atrapalhou toda a bola saiu é tiro de meta cadê a galera vascaína daí o Luizinho cadê a galera vascaína terminou aí de jantar numa boa vai ter mais hino do Vasco o Brasil inteiro quer cantar junto o hino do Vasco aí a galera vascaína esperando para soltar o grito de comemoração rumo a Tóquio o Vasco atrás do título mundial dia 1º de dezembro para jogar contra o Real Madrid 47 e 30 vamos ter ainda mais 3 minutos e 30 pelas contas do senhor Javier Castrini toca o Barcelona não pode dar bobeira Delgado bateu Germano cai bonito para pegar se esticou todo o Carlos Germano foi para fazer a defesa novo escanteio favorecendo o Barcelona 2 a 1 Vasco neste segundo jogo 2 a 0 Vasco no primeiro vamos para 48 minutos no segundo tempo aí o Delgado dando trabalho arriscando o chute Carlos Germano caindo para fazer a defesa Jorge na cobrança quem é que sobe alguém tem que subir passou pelo Aires aí o Felipe tem calma vai tocando são 3 do Vasco contra 2 pode até pintar um terceiro gol Felipe tem Ramon tem Donizete mais do outro lado o lançamento é para Donizete capricha Pantera capricha Pantera para chegar e bater fez a fita levou no braço malandragem demais atrapalha quando ele foi para fazer a fita em cima do Quignones levou no braço e com isso tomou o cartão amarelo a tentativa do Barcelona cartão vermelho cartão vermelho para Donizete olha como ele fez o lance ali ele tomou o amarelo deve ter reclamado do Castrilli Castrilli está enganado Castrilli não deu o cartão amarelo antes para o Donizete você vê que ele deu o amarelo e depois deu o vermelho será que eu vou ver pela primeira vez na vida o juiz mostrar o cartão vermelho e depois dizer que não tem expulsão eu acabei de dizer que ele apita bem isso juiz de futebol não dá para elogiar antes de jogo acabar você queimou a tua língua mas agora alguém do Vasco que realmente não tinha o cartão tem que ir lá mas ele não tinha que eu tenho todos os amarelos marcados aqui o Gomes o Montaneiro o Caraballe o Odivan o Ramon o Juninho todos esses tinham o cartão amarelo não tinha cartão amarelo do Donizete Donizete o que aconteceu? ele achou que você já tinha o amarelo eu tenho o amarelo como é que ele vai me expulsar? não tem nenhum amarelo está certo Donizete 49-40 espera aí Donizete fica com um a menos o Vasco com um jogador a menos a vibração é maior olha a marcação chega Ramon ajudando a marcação aqui atrás tem o Felipe para sair jogando prende bola Ramon faz o toque de primeira tentativa do Alex para o Felipe gira o corpo faz a proteção ainda domina Felipe 49-55 vamos já para 50 vamos ter um último minuto apenas um minuto separando o Vasco da conquista da Libertadores passamos dos 50 aos 46 ele disse que queria mais 5 e vem mais cartão pego o cartão errado Castilho cuidado ele pegou o vermelho ali já ia se atrapalhando de novo e mostra o amarelo para o Felipe eu não falei ele é um bom árbitro mas exagera agora quer tornar o jogo complicar o jogo no final impressionante está fazendo graça para a galera que ficou aqui mostrando o serviço mas vai terminar 50 minutos e 30 ele prometeu que terminaria com 51 é o Vasco ele já apontou e determinou mais 2 minutos além dos 5 que ele já tinha determinado então vamos ter que ir até 53 dos 45 o jogo ficou paralisado durante 6 minutos então na realidade ele está dando 2 de acréscimo num jogo normal está certo o Castilho aí eu estou aqui para a De Ávila vem chegando o Barcelona o Vasco com 10 estranhamente expulso o Donizete tomou um amarelo e um vermelho quando não tinha cartão amarelo vamos para 51 minutos não olha para o cronômetro Castilho se segura atrás do time do Vasco aí o Gomes olha o cruzamento primeira marcação do Nasa em cima dele em cima existe o Gomes bateu de perna esquerda jogou longe do gol olha o desespero do Donizete o banco de reservas do Vasco vai terminar o jogo o Vasco será campeão da América vai repetir o feito do Santos do Cruzeiro do Grêmio do São Paulo do Flamengo será o décimo título brasileiro da Libertadores vai acabar o Vasco pede o final do jogo faça a festa torcedor vascaíno grite grite muito grite com toda a força do pulmão grite com toda a força que o Vasco é campeão da Libertadores em 98 vai terminar o jogo 51 e 30 é a festa vascaíno em todo o Brasil no ano do centenário é o Vasco rumo a Tóquio é o Vasco pra pegar o Real Madrid no dia 1º de dezembro partiu o Ramon vai pra cima da marcação na casa do adversário o Barcelona não tinha perdido nenhum jogo em casa o Vasco não tinha vencido nenhum jogo fora de casa final é assim o Vasco vai pra cima Ramon partiu pra cima ainda tem um lance favorável ao Vasco 52 minutos em Guayaquil aí o Vasco teve o Donizete expulso esse jogo tem nada a ver com o jogo na final de Tóquio por aquilo que a gente tá dizendo são Libertadores da América aquilo é um jogo de decisão de um título entre o vencedor daqui com o vencedor do campeonato europeu do torneio dos campeões e até lá tem 4 meses ainda entre um jogo e outro aí Ramon vai pra cobrança pé direito ela toca na barreira voltou com o Ramon arriscou bateu de novo a bola subiu não foi pro gol de Cevajos vamos pra 53 agora ele já pode acabar com os 6 que tinha dado com os 2 que mandou dar é só erguer o braço o Javier Catrilli pro torcedor do Vasco comemorar o título o título de campeão da Libertadores o Vasco que vai decidir o título mundial com o Real Madrid em Tóquio no dia 1º Castrilli ainda quer jogo das 80 mil pessoas se tiver 15 mil no estádio agora é muito 3 horas antes do jogo eram 80 mil pessoas agora o estádio é um silêncio um silêncio reverenciando a conquista do Vasco o lançamento Odivan deixou passar vai ter o tiro de meta o Vasco Donizete o Pantera fera do jogo quero o final Castrilli vai terminar vai pedir a bola vai pedir a bola Castrilli vai se aproximando Castrilli acabou acabou é campeão o Vasco é campeão das Américas é campeão da América do Sul em 1998 o Vasco conquista Libertadores de forma brilhante pode fazer a festa torcedor vascaíro você merece o Vasco chega a conquista final aqui em Guayaquil o Vasco vem com a vantagem de 2 a 0 deixa com a vantagem de 4 a 1 os jogadores fazem a festa a galera grita no restaurante do Rio vale o grito de a campeão e vale mesmo o grito porque o Vasco é campeão da Libertadores tira o marco se você tiver condições e quando tiver condições é a hora que quiser acompanhando a festa do Vasco em campo aqui no monumental de Guayaquil parabéns Vasco da Gama estamos aqui ao lado mais do que nunca no ano do centenário o Vasco é campeão da Libertadores tira o Marcos e Mauro Galvão Mauro Galvão qual vai ser a emoção quer dizer a sensação apesar de toda a sua experiência de levantar pela primeira vez pelo Vasco essa taça Libertadores daqui a poucos instantes essa é uma coisa maravilhosa o esforço que a gente fez hoje para conseguir alcançar esse título você vê que o estádio cheio todos contra nós atirando objetos é claro que não dá para culpar toda a torcida porque sempre tem aqueles mais espertos que querem tirar vantagem da situação mas a torcida se comportou como deveria no caso fez a pressão mas a nossa equipe teve muita tranquilidade e força para chegar a vitória isso aí foi o mais importante porque mesmo nós jogando por um resultado de empate nós conseguimos ainda a vitória ok então parabéns boa comemoração aí os jogadores continuam gritando muito aqui comemorando bastante abraçados aqui gritando é campeão é campeão realmente um time que vem de uma fase muito boa do ano passado campeão brasileiro é praticamente o mesmo grupo vamos ouvir os jogadores do Vasco aí portanto toda a alegria dos jogadores do Vasco aqui nesse início de madrugada aqui em Guayaquil Donizete você se sente um dos heróis dessa conquista quer dizer talvez o principal herói dessa vitória essa noite sem dúvida eu quero dedicar essa essa vitória a toda a minha família principalmente deu essa força aí no Vasco e também esse aqui foi um homem que levou o Vasco aonde merece então a gente tem que estar de parabéns e obrigado pelo seu carinho portanto Donizete o Pantera aqui no final do jogo acabou fazendo aquele gesto característico andando como uma pantera pelo gramado aqui do estádio Monumental Galvão aí Tiro Marques o Tiro Marques acompanhando a festa do Vasco o Vasco que faz a festa aqui no Monumental de Guayaquil numa noite de festa de alegria pra nós o Vasco era o futebol brasileiro e aqui nós estamos comemorando mais um título décimo título brasileiro tá aí o Mauro Galvão todos os jogadores o Vasco vai receber a sua taça vai escrever o seu nome na taça Libertadores da América os torcedores estão agora aplaudindo o time do Vasco uma atitude bonita de quem veio aqui pra ver futebol de quem veio aqui pra ver o futebol bem jogado claro que queria torcer pro seu Barcelona e queria o seu Barcelona campeão mas de quem veio aqui para ver o futebol não pra ficar jogando objeto não pra fazer maderna isso existe em todo lugar do mundo é claro mas até que pelas mais de 80 mil pessoas presentes aqui o saldo foi positivo veja aí a torcida do Vasco a pequenina torcida do Vasco mas que veio representar a imensa gigantesca torcida mascaína em todo o Brasil ela faz a festa ela volta também agora à noite e eu quero ver a minha galera cadê a minha galera restaurante casa cheia lotado vamos fazer o seguinte dá um tempo aí ó dá um tempo aí agora faz o seguinte quem vai pra Tóquio levanta a mão quero ver vai faltar avião hein amigo vai faltar avião ô Melodinha você que falou que é Vasco desde criancinha vai pra Tóquio irmão vai pra Tóquio vai pra Tóquio vai pra Tóquio vai pra Tóquio lógico mas antes eu quero contar você e todo mundo que tá me ouvindo sábado meu show pra comemorar todo mundo camisa não gosta tá certo Fernando Abreu Thaís você dizia na abertura do campeonato brasileiro que tava esperando a final da Libertadores pra comemorar Thaís eu vou comemorar tô indo pra Tóquio dia 1º de dezembro eu tô indo lá torcer como é que é o gritinho que a gente tava fazendo Real Madrid pode esperar a tua hora vai chegar Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar grande galera mascaína a tua hora vai chegar Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar tá aí a torcida do Vasco e o Eric Johnson e você Eric Johnson botaram meu contato aqui com o Eric Johnson Eric Johnson que já ia embora pro aeroporto desde o jogo de São Januário que ele já ia pro aeroporto se vocês puderem me ajudar porque eu já não podia ver agora se eu não puder escutar a coisa vai ficar complicada mas tudo bem nós estamos aqui seguimos ao vivo chegando diga a tiro Marcos nós estamos aqui ao lado de outro dos heróis do Vasco Luizão jogador que esteve na Espanha acabou não sendo muito bem sucedido no Lacorunha veio para o Vasco aqui encontrou o seu melhor futebol vamos ouvir o artilheiro do Vasco na Taça Libertadores Luizão você sente de que maneira quer dizer você se sente já vascaíno se sente um pouco até carioca que viveu da Taça Libertadores da América e mereceu hein Maurício merecidamente nascimento 2 a 1 sobre o Barcelona de Guayaquil no Equador é a maior conquista do Vasco e logo no ano do centenário e passaporte carimbado para disputar o Mundial Interclubes contra o Real Madrid em 1º de dezembro no Japão o Vasco é o 5º clube brasileiro que vence a Taça Libertadores e foi o 10º título de Libertadores para o Brasil uma noite de nervosismo e muita festa para os vascaínos nervosismo tensão no Brasil entre os torcedores e no Equador entre os jogadores o Vasco diante de 80 mil fanáticos pelo Barcelona Donizete leva a bola pela direita e bate forte por cima do gol o primeiro susto acontece aos 16 minutos 100 anos de história e só 23 minutos de espera Luizão ganha dividida e com tranquilidade fuzila o Vasco tem fibra tem raça tem Donizete ele arranca pela direita e bate firme 2 a 0 os vascaínos já saboreiam o título a Libertadores tem gosto de bacalhau o segundo tempo é mera formalidade o Vasco continua melhor em campo com um show de Donizete o Barcelona ainda marca com De Ávila mas nada tirou alegria da torcida Vasco da Gama conquistou a América e já descobriu o caminho para o Oriente essa é uma coisa maravilhosa o esforço que a gente fez hoje para conseguir alcançar esse título você vê que o estádio cheio todos contra nós mas a torcida se comportou como deveria no caso fez a pressão eles estão só começando a comemorar esse ação primeiro capítulo de uma longa festa tem data para terminar dia 1º de dezembro em Tóquio alguns parecem já saber a direção vascaínos e vascaínas tomaram as ruas do Rio enaltecendo tudo mas tudo mesmo que o Vasco tem tem Felipe tem Laza tem Donizete tá no gelo Vasco é amor Vasco é fantasia Vasco é campeão os ilustres vascaínos Thaís Araújo Eri Johnson Fernando Abreu Luiz Melodia já esperam por um dia que promete ser ainda mais feliz até lá a torcida vai ficar rouca de tanto festejar vai ficar rouca vai ficar rouca Obrigado.